BAN TV, a TV da música eletrônica, batendo o prato, DJ Pan. Pois é, essa é a BAN TV, a TV da música eletrônica. Estamos no ar com mais um Batendo Prato, agradecendo muito a sua audiência, como sempre. Está tanto no nosso canal, no YouTube, que a cada dia tem mais visualizações, valeu! Como aqui no nosso servidor e no nosso canal da BAN TV. Valeu, estamos crescendo junto com você. E o Batendo Prato, você sabe, é aquele programa onde a gente bate um papo sempre com as personalidades da noite, do dia, da madrugada, do After Hours. Falar nisso, estamos querendo trazer a presença do Manu logo mais, o campeão do After Hours no Brasil. E teremos a participação dele. Outro campeão de After Hours aqui, do meu lado esquerdo, Anderson Farias, o nosso segurança. Boa noite. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Está animado hoje, hein? Hoje eu estou animado. Está animado, exato. Você trouxe o seu pau de cego hoje ou não? Trouxe, está aqui escondido. Muito bem, exatamente. Chegou isso aí. E o nosso convidado de hoje do lado direito, ele que é um DJ peso pesado na categoria música. E também na gordura. Marlé, o primeiro disco que você comprou, 1992, é isso? Sim, o Piratinha. Caramba! Ah, o Piratinha? Piratinha na galeria. Quem que era o vendedor? Você lembra ou não? Eu fui na discomania, mas não lembro quem era o vendedor em si. Pode crer. Quem que estava. Não era o... Acho que era o Osvaldo. E por que você comprou o disco? Tipo, você queria tocar, você já estava nos planos ou você curtiu a música, enfim? Não, não nos planos, mas como eu falei, o primeiro contato que eu tive, conheci uns amigos que gostavam de festas, de música e tal. E eu falei, pô, você tem que ir na galeria comprar uns discos. Mas antes disso, eu já tive outros contatos com música, com o disco em si, mas não de comprar um disco pensando em ser DJ, né? Comecei... Mas e aí, você tinha o quê? Você tinha um 3 em 1 na sua casa? Em casa? Mano, se eu te falar o que... Olha, eu tinha um... Era um tocadisco, mas parecia uma estante. Era o Disco, que era do meu pai. Era um tocadisco, parecia uma estante. Você abria uma porta, assim... Pode crer. Aí tinha o prato e o rádio, bem old school, assim, bem antigão mesmo. Da hora. E tinha... Meu pai tinha os discos dele, Elvis Presley... É... Pô... Quem mais? Tinha toda uma galera dos anos 60, assim, que ele tinha bastante coisa. E eu lembro que tinha um disquinho também, que tinha o Village People, o Macho Man, e tinha um outro lado, que eu juro que eu procurei a música pra tocar, eu não lembrava o nome, não achei, vou ficar devendo. Mas eu lembro, tocou ela aqui na cabeça, mas eu não lembro. O nome do artista. Não, mas não precisa cantar, não. Não, também não vou cantar, não vou cantar, não. Vou cantar, não. E meus irmãos ouviam muitas coisas, assim, muitas músicas. Inclusive, já vou até dar um play em uma aqui, ó. Opa, 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 opa. Os caras estavam falando pra você cantarola, porra. Não, não, não. Não, é muito esquisito. É muito... É rock, mas é esquisito. E hoje você, e hoje você, no bom sentido, vai conhecer o outro lado do DJ Marnel. Aí sim, hein? Vai. É, exatamente. E aí, por que você já tá tocando essa canção pra nós aí? Por que? Porque de onde começou meus contatos com música em si mesmo, de gostar de música, de ouvir. Meus irmãos, tenho mais dois irmãos, né? Quem não sabe aí, tenho mais dois irmãos mais velhos. Uhum. Curtiram, curtiram, curtiram de ir pra balada, de sair, de curtir, de pão, e tudo mais, sair na noite. Eu não, eu ficava em casa ouvindo as músicas e os discos que um dos meus irmãos compravam, que... Não sei se vocês lembram, eram aqueles 80 hits. Lembro. Lembro. Tem até um brother aqui que tá no chat. Ah, não, é que ele tá aqui em I Love 80s. Mas é, quase o mesmo rolê. Aliás, é o Aguinaldo. Obrigado, Aguinaldo, pela sua sintonia. E aí? Ah, então, Eight Years for Fears, Everybody Wants to Rule the World, todo mundo quer dominar o mundo aí, né? Bom, essa música, minha irmã escutava muito e eu também escutava com ele, curtia. Tem outras várias faixas dessas mesmas coletâneas dos anos 80 que eram muito legais. Mas essa marcou muito a minha infância, assim. Que da hora. Até hoje, eu adoro essa música. Entidade, já você recorda de termos... De que termos, do quê, do quê, do quê? Você recorda de termos essa música aqui no Batendo Prato ou não? Essa não. Essa não, né? Cheers for Fears, já, mas essa não. Ah, essa não. Muito bem. Nós temos aqui, o cara manja tudo aqui. Nós temos esse cara aqui, ele deve ter... Você fez a pauta do programa hoje ou não? Não, porque o Marnell tem histórias engraçadas por ele mesmo. Ah, por ele... Como é que é? Marnell tem histórias engraçadas por ele mesmo. Boa. É, tem bons episódios. Mas e aí, e aí, Gordo, por que que rolou a história de querer ser DJ? Qual, o que que rolou de influência? Ó, putz, então vamos lá. Isso, isso aqui é a década de 80, hein? Em 89, fui no aniversário de uma amiga na casa e tal. Estudava, morava no Ipiranga. Estudava escola particular e tudo mais. E tinha os aniversários, né? Pode crer. Na garagem e tal, como sempre. Na garagem, exato. Na garagem, quintal e tudo mais. Já vou dar um pulo aqui, já. Vai, pula, 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 pula. E aí, nesses aniversários, a que rolou foi essa aqui, ó. Com o Kahn, cadê ele? Eu não coloquei, mas vai essa daqui. Sem problema. Põe aí. Ó. Aí sim, hein? Aí rolou isso aí, aí você, opa. Aí foi, pô, que legal, né? Com o Kahn. Aí eu lembro de um outro álbum que era nacional, que é o House Hits, o Capa Laranja. Né? Opa, flashback. E tem o Kahn, que não era bem essa. É o Beg Your Pardon. Sim. Mas o Kahn... Que tem a versão do... Eu quero dançar aqui. Só aqui no Brasil foi lançada essa mela, né? Só aqui, né? Os gringos não iam aguentar. Puta, tinha separado aqui. Cadê? E onde você perdeu, pô? Hã? Perdeu aonde, a música? Pronto, achei. Já cortei de novo. Boa, boa. Essa versão. Pode crer, exato. Isso eu lembro muito da minha... Eu tinha o quê? Treze, doze anos. Treze anos. E nos aniversários eu já tocava. Mas nos aniversários você tocava, não você tocava? Não, é. Já tinha... E assim, sempre tinha... Eu lembro engraçado que nesse aniversário em si, já tinha um tocar disco. Eu não tinha um bar. Ó, é. Tinha um tocar disco. E não era aquele flashback do seu pai, tipo aquele, né? Não, não, não. Que tinha alguns barcos que... Já era uma técnica. Ah, era? É, nesse aniversário eu era. Pô, no, pai, era de boa. Mas era de boa, hein? Ah, fala aí, não é não? Era uma só. Amigo bom, hein? Cara, era uma só. Que legal. Era uma só. E aí eu lembro muito dessa faixa em especial, porque tocava e... Pô, escutava no colégio, escutava com a galera e ficava ouvindo os programas de rádio, né? Que tocava direto. Olha lá. É, aí agora. Olha a conversinha, olha lá. Ei. Ei. Vamos dançar? Ah, eu não sei. Podia ter uma tradução mexicana, né? Ai, eu não te entendo. Eu não te entendo. Eu não te entendo. Boa, né? Aí você, pá, opa. Opa, gosto disso. Legal. Gosto disso, acho legal. Primeira influência, tal. Boa. Divirto, gosto bastante. E aí, dentro do que a gente tava falando agora há pouco dos lado B, lado A... Vamos abaixar um pouquinho o nosso retorno aqui, galera? Só pra... Isso, pra... Obrigado aí, valeu. E aí, do lado B e tal? E lado A? É. Tem uma canção que eu escutava, eu nunca soube o nome. Ah, mas nós temos uma entidade aqui que sabe. Se não souber, vai ser mandado embora agora. É, lógico. Não tem problema, já não os cortes, né? Vai, toca, 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 toca. Não, aqui não tem problema nenhum, não. O cara que era pra cortar ali não tá cortando. Isso eu ouvi durante 15 anos e não sabia o nome. E depois eu descobri o que era. O quê? Isso? Isso é... O que que é isso aí, Anderson? Esqueci. Porra, Anderson. Ó, agora. Júlio, ouvi durante 15 anos e não sei o que que é isso. Porra, que música é essa? Lembra mesmo? Moleque. É, 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 essa é mesmo. Eu não tô lembrando também quem é. Pior que eu tenho o disco. Ah, dá licença, velho. Cê não sabe? Não, não é que eu não sei. Eu esqueci, porque eu também tenho o disco. RH. É, e de quem é? Enjoy. Enjoy. Isso aí, porra, eu ia falar agora. Eu falei, meu, cê não viu. Enjoy, 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 enjoy. Top, né, no lado, no caso, na época. Olha, fast, hein? Eu dava nas rádios, eu falei, mano, que que é isso? Muito pequeno. Isso é 89, né? Ó, vamos parar aqui um programa só um minuto, que eu vou abrir o meu tractor aqui, rapidinho. Não, vou abrir o meu tractor não, vou abrir o meu iTunes aqui. Peraí, só um minutinho. Peraí, peraí, peraí. Enjoy. Enjoy. Deixa eu ver se eu tenho essa música. Se não tiver, já pega ela agora. Enjoy, peraí, enjoy. Enjoy, enjoy. Caralho, eu acho que eu não tenho essa música aí, hein? Peraí. Peraí. Porra. E aí, Ander, você tem, não? Tenho. Uh! Puta, não tem essa... Não acredito que não tem aqui, velho. Depois nós vamos trocar ideia agora. Muito boa parte. O dólar tá alto, né, Marneu? Ó, nós temos informação do chat. 3 reais, 1 dólar. Saiu pela RCA esse vinil aí, selo vermelho e tal. Alexandre Vaz, que diz. Porque eu sei que esse disco, o seguinte, tem um lado B, que todo mundo, não que todo mundo, poucos tocavam, que é o Tecnogangsta. Lembra disso? Eu vou ter que procurar. Não, não, não. Eu tô ligado. Eu não tenho aqui. Tecnogangsta? Tecnogangsta? Aparece logo o RedTube. Eu não sei por quê. Como que é o negócio aí que você falou? Tecnogangsta. Enjoy Tecnogangsta. Tecnogangsta. Gangsta. Enjoy. Aqui, cara. É, aqui é Tecnogangstars. Essa não tem? Não tem, ela. Putz. Peraí, 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 que eu preciso... Vamos lá, atenção. Atenção, atenção. Vamos ver se essa aqui, ó. Isso aí é pequenininha. Corta aqui pra nossa telinha aqui. Isso aqui, ó. Essa aí, ó. Ah, se não cortar pra minha tela, eu também não vou ficar chateado, não. Lá do B do disco, desse tamanhinho assim, ó. Pequenininha. Não vai rolar aí, então? Ó, hoje tá de rosca ali. E aí? Não tem imagem aí? Putz, que parica, hein? Então é o seguinte, é a capa... Mas esse não é... Ah, aqui, ó. Promotional. Olha aqui, esse é promocional. Não é esse, é o capa vermelho. Ah. É o rock vermelho. Pode crer. E tinha do outro lado, então? Tinha. Da hora, da hora. Então pronto. Tecnogangstars. Aí já dando um pulo aqui, pulando, pulando. Outra canção, anos 80. Opa. Isso era muito moleque. Tinha 14 anos. Não acho isso, né, João? Da hora, né, Gu? Ó. Olha lá, olha lá. Já vai meter já lá, olha lá. Não, só pra trocar muito bonito. Ele tá achando que aqui é sound system, já vai meter uns efeitos, né? Daqui a pouco começa a trocar as buzinas, né? Vai pôr uns delays ali. Nesse sound system aí que você vai, rola mesmo esse delay? Dá tempo do cara trocar música? Dá. Mas todo esse tempo, tanto, 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 é isso? É o suficiente pra virar o disco. Ah, então não é delay eco, porque vai ficar muito... É, o delay é o delay. É, tem coisa que é delay com Elfo. Ah. Que é o delay, tanto, tanto, tanto. Nunca fui nesses rolês aí. Você curte direto, né, que eu tô ligado. Sim. Uh, muito bem. E aí? Catou a Sandra, não? A Sabrina? Catou a Sabrina, não? Não. Não sei. Catou a Sabrina. Com a Sabrina de Deus, que delícia, né? Ô, você já viu esse videoclipe? Não vi. Porra. E aí, e aí, cadê minha tela aí na empresa aí? Chama lá o operador lá. Cadê? Vou IVGA aqui, ó. O barato tá aí, ó. Não, vi, mas não lembro. Porra, mano, o clipe é sensacional. O clipe é sensacional. Cadê? Ah, se for uma parte de casa na piscina, pra quem você vai pôr, mano? Porra, mano, sabe a história dessa fita aí, não? Putz, mano. Não vou contar. Rola? Rola Sabrina Boys. Vamos lá. Você sabe a história, Anderson? Do clipe? É. Que novela que tocava essa música? Tinha uma novela. Sexo dos Anjos Internacional. Isso, Sexo dos Anjos Internacional. Se liga, se liga, se liga, se liga. Meu irmão tinha, na verdade, não eu. A história desse rolê aqui é o seguinte, ó. Vamos ver se rola aí, ó. Acho que a mina, se ela não era, agora ela é, entendeu? Era uma garota de programa, entendeu? E aí você pode ver que rola aí, rola uma mina aí, mano. Você quer ver? Vou cantar bola pra você, quer ver? Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Audio descrição, vai. É, a mina tem uma subaqueira tremenda embaixo do braço, mano. Parece aquela brasileira nossa que a gente conhece, que... Como que é o nome daquela brasileira, ó lá? Moderna? Pelos no Sovaco? Pelos no Sovaco. Pelos no Sovaco. Peraí que nós vamos ver o vídeo ficar aqui, ó lá. Um ali jogou ali atrás e tal. O outro ali tá mó. Olha o pintinho ali, o outro. Vamos ver se é isso daí. Então, meu... Putz, vamos ver se rola aí o Pelos no Sovaco aí. Eu acho que é isso aí, ó. Ah, não, não é essa aí, não. Não é essa não, essa não. Vai entrar uma outra doida aí. Então, essa mina aí fazia um serviço extra. E... Só cantar. E aí... Aí... Rolou uma história aí. Mas eu vou procurar saber mais informações a respeito. Aí mais uma aí que são coisas, músicas que eu escutava, mas não tinha... Não sabia o que era de... Não tinha acesso a vinil. Não tinha acesso... Era mais MTV, assim. Pode querer. E outra era essa daqui, né? Ah. Eu acho ela incrível. Qual, 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 qual? Hã? Erasure. Hã? Stop. Boa, boa, boa. Então, com o Khan, o Erasure, já era hit, eu escutava nas chamadas da Overnight, mas eu não podia ir. Era pirralho. Era pirralho. Pode querer. Pedi. Já tinha nas chamadas, eu falei, nossa, não quero ir nesse barato, mano. Não rolou. E aí, conta mais, mano. Erasure. Não, Erasure era uma coisa que eu gostava muito. Isso também, quando eu morava lá no bairro de Ipiranga. Porque aí eu vou chegar na hora, no contato que eu tive com os toca-discos. Então, Erasure, Konkan, Petya Boys. Tudo isso eu escutava também com meus irmãos. Meus irmãos escutavam muito. Vou pular de novo, vamos ver. Boa, boa, boa. Daqui a pouco a gente vai falar, porque esse rap mais toca aí nos picos aí, que ainda... Toca tudo isso aí? Toca, toca. Toca, toca. De boa? Toca, toca, toca. Depois nós vamos falar, porque não chegou ainda. Calma, é, calma, calma, calma. Calma que não chegou, calma que não chegou. Vamos fazer uma sequência aí. E aí, e a influência bacana que rolou do DJ, né? Então, quais foram os caras que você começou? Vamos falar, vamos contar da minha mãe, primeiro. Minha mãe conta pra mim que meu primeiro contato foi com nove anos, num desfile do meu irmão. Olha. É, meu irmão era modelão, modelete, anos casa. Inclusive, essa história eu lembro, que ela falou, ah, você ficou na cabine o tempo todo. Mansão dos Nobres. Alguém, vocês recordam disso? Eu não. Não é porque eu sou, Mansão dos Pobres. Mansão dos Nobres, é. Era o nome da casa. Alguém deve lembrar isso aí, que era lá na Ricardo de Jafé. É. E meu irmão foi desfilar lá e me falou, meu, você não saiu da cabine quando era moleque, você não saiu, você ficou lá e não quis sair mais. Olha que da hora. É, isso é a história dela, então, legal, porque sempre gostei dos discos, pegava os discos dela pra ouvir. Roberto Carlos, de Liglesias, não aguento mais ouvir, né? Ó, aqui tem informação que era na Ricardo de Jafé e que hoje é uma pizzaria, mano. Aí, viu? Tem a terra. Mansão dos Nobres. É isso mesmo? É, isso mesmo. Da hora, velho. Da hora. E aí? Mais uma aí, anos 80. Ó. Essa você lembra? Ó, lembra de todas aí. Hoje tá bonita aí porque tá rolando as que eu realmente conheço, né? Aí, legal. Sem lado B, não, esquece lado B, é um ou outro aí do lado B. Tem um mano que quer descobrir as lâmpadas do Dudu, da antiga. Não, não precisa, aí vai ouvir sozinha no quarto, velho. É, o Anderson é um desses, não queria falar. A entidade aqui que está. Que que é? Você vai lá, põe a música, apaga a luz e fica sozinho, né? Eu não quis apagar a luz não pra ouvir música. Piada, velho. Ele não precisa apagar a luz. Ele que mandou eu fazer piada, hein? É foda. Não, pode fazer, esquerda a cabeça. E aí, Igor? Kelly Minogue também. Kelly Minogue é nó. Fez três hits. Eu tinha uma calça, como é que fala? Aquelas calças que era, porra, da mongose, mano. Que eram as calças... Como que eram aquelas calças, porra, mano? Pô, eu acho que eu lembro, hein? Não sei, eu nunca usei uma calça da Kelly Minogue. Era um modelo... Calça balão, colorida? Não, colorida também não. Não, mas eu lembro da Kelly Minogue. Não, era outra. A I Should Be So Lucky, que... I Should Be So Lucky e as duas que estouraram. Sim, sim, sim. Não, mas eu lembro... Não era calça... Não era calça bag? Como é que fala? Aquelas calças que... Porra, meu. Put your walk aqui. Calça... Calça, jeans, mongose. Anos 80. Mongose. Essa é uma seleção que eu fiz ali no finalzinho dos anos 80, de coisas que, cara, que meus irmãos escutavam e eu fui tendo acesso e, pô, que legal, eu gosto... E é sempre o ritmo, a coisa pista, né? Me divertia muito com isso. Aí vamos pra mais uma. Uma que não é tão pista... Põe mais uma que eu não achei a calça aqui, mano. Porra, que brecha, hein? Ó, ó, ó. Ó o Sound System aqui, cara. Ó o Sound System. Olha aí! Isso eu gosto muito, escuto. Lembro muito da minha infância. É... E me... Putz. Porque eu lembro mais, assim, antes de bairro, né? De morar no bairro e escutava. Irmão, eu acordava, dava um play, antes de ir pra escola e tava ouvindo. Sabe quem tá, sabe quem tá na área aí que deve gostar um pouco dessas músicas e tá bem? Um cara que, atenção, está... Olha, você, ô Segueta. David Segueta, tá aqui. Aliás, David Segueta vai tocar. DJ Martel tá aqui também? É. Então nós temos um evento aqui chamado... Os Tops tocam no Boiler Bowl e os... Os mais ou menos. Os mais ou menos tocam no Baile Ruim, que vai ter aqui dia 4 de julho com DJ David Segueta. É nóis. DJ Martel, DJ ArecTV, ArecTV e... Direto do Japão, Arec. Fábio Brocha, Flávio Brocha, quem mais? Pest Joplex. Só que agora nós temos aqui, de David Segueta, uma ação pra você adivinhar. Certo? Uma ação pra adivinhar. Pra você adivinhar. Qual DJ que, perto do DJ Marnell, faria um programa de... De um programa... Uma série da TV. Que constituíam de dois... Uma dupla? Uma dupla. O Gordo e o Magro? Ah, é! DJ Patife na área aqui, ó. Sequitos! Fala aí! Sequitos? Ah, é? Rola isso? Ó, não rola um... Não rola um... É bullying que fala? É bullying? É bullying, é preconceito. Não rola um preconceito quando fala que o cara é sequito? Ah, mas, mano... Você já tentou? Não fica mal, o cara é puro osso, né, mano? Body bag sequitos. É carinhoso, claro. É lógico, é carinhoso. Nada é pejorativo aqui. Por isso que a gente vai se fuder, o cego. Com prazer. É isso aí, pronto. A luz ali tá atrapalhando o Anderson. Ô, deixa eu te falar uma coisa. Ô, Gordo, e aí você já entrou, então... Aí quer dizer... Anos 80 que eu tô. Não, pode ir. Final dos anos 80. Simple Minds. Isso. Então, nos 80 você abraçou inteiro... Não, eu não vi que eu acho que é legal. Claro, claro, claro. Pô, eu gosto, me sinto... O rock dos anos 80? Eu tô bem bem com isso. Nacional se foi também? Alguns. Um ou outro? É, um ou outro. Ó a cara dele. Não sei, não consigo. Até hoje eu tento ouvir um ou outro aí, mas não vai. É mesmo? Ah, que da hora. É bom saber, bom saber. Aqui nós temos que... Olha aí, ó. Os caras não podem faltar, né? Putz, essa aí já tocou aqui, hein? Os caras não... Então eu vou pôr o pôr o pôr o pôr. Não, 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 pô. Eu acho que tá o cara, bicho. Não, pô, dá licença. Tesourei, tesourei, porque eu vou pôr o outro dos caras. Tá parecendo o Instante Replay aqui. Vai. Cortei, cortei. Adianta, 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 adianta. Boa. Muita gente chega e pede assim, ô, toca New Other. Toco? Pô, vou nessa. Que música é essa? É, né? É, fica só a mesma, né? Caralho, né? Só fica na mesma ainda. 500 anos, é a mesma história, né? Porque hoje também, né? Hoje também. Essa eu adoro. Perfect Kiss. Sim, sim, sim. Eu também gosto de Perfect Kiss. Mas você acredita, Anderson, a gente toca essa música? Ai, toca New Other. Toco. Pô, quem que é Luiz Carlos, mano? Depende. Posso saber quem que é Luiz Carlos. Não, deve ser algo muito íntimo seu, porque olha só. Atenção, atenção, atenção. Atenção. Não, mas pera aí. Atenção. Cheguei, gordão. Tô na área. Eu vou pro banho, mas tô na audição aqui. Porra, velho. Aí é aí. Ô, Anderson, o que que você me disse? Nada. O horário não permite. Aê, colorau. Grande colorau, é nóis aí. O Luiz Carlos. Ô, Luiz Carlos, você precisa conhecer meu cheval, Zé, mano. Meu cheval tá quase pronto, hein? Colorau cutiu cheval, é, ou não é? Exatamente. É nóis, é nóis. Então, como eu falei, Bizarre Love e o Perfect Kiss. Perfect Kiss, a gente, como no bar, lá onde eu toco atualmente, tem, eu toco isso também, mas toco mais o Perfect Kiss. E lógico, tem que tocar o Bizarre Love, porque a galera que eu conheço, que conhece. Mas sempre pedem e perguntam, não, mas você só não conhece. É foda, né, mano? É foda, né? E a música é muito legal. E olha que você tá tocando uma que, teoricamente, é conhecida. Porque tem umas do New World que eu falo, caralho, meu. E aí, ó, o David Segueta, vou pôr aqui pra frente dessa canção. E aí? Então, que música que saiu daqui, ó? Vamos lá, vamos ver, Anderson. Vamos lá, atenção. Contagem regressiva para o Anderson Segueta, que vai ficar no off. Ok, vamos lá. Ouve aí, pô, ó, ó. Hope, Three Frog, rapaz. Aê! Você não viu ali? Pô, você tava pensando o quê? Pô, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Tá, e aí? Ah, você é nerd, pô. E aí, e assim... Eu sou nerd, não, eu chutei. Ele chutou, mas... Isso aqui ia ser piada. Sério que eu pensei que ia ser piada. Sério que eu chutei, pensei que ia ser piada. Então, e aí, assim, finalizando os anos 80, pra gente não esticar muito, é... Eu vou falar assim, existe, assim, uma coisa que eu aprendi muito, observando, é... São Paulo, teoricamente, é separado em bairros e musicalmente também. Pode crer. Então, em... Você sempre foi de que bairro? Essa época que eu morava na Ipiranga, Zona Sul. Vava na Ipiranga? É. Quem passava fumo na sua área, lá? Nessa época, eu não sabia, era isso. Não sabia. Quem passava fumo na sua área, lá? Ah, não. Não, não. Ninguém passava nada. Ele era criança, adolescente. E aí? Zona Norte, então. Qual era os clãs que tinham lá? Zona Sul? Não, não. Zona Sul. SOS Music Hall. SOS Music Hall. O que mais? Puta, tinha a Mansão dos Nobres. Mansão dos Nobres. O Reggae Night, que já é lá pra... Reggae Night. Ah, quer me lembrar agora, assim, dessas... Essas, assim, as principais. E aí? Fala aí dos outros bairros que você ia falar. Bom, pulando. Mudei pro centro de São Paulo, com 14 e 15 anos. Estudava em escola particular. Mudei pro centro e passei a estudar em escola estadual. À noite. Desandei, lógico. A gente tem acesso a tudo. Você aprende o significado de cabula-aula. Você aprende um monte de coisa. Conheci lata de spray. Conheci um monte de coisa. E aí, o que acontece? Você vai conhecendo uma galera. Conhecendo, conhecendo, conhecendo. Conheci dois caras em especial, assim. Que são parceiros até hoje. Um chamado Edson e outro chamado Fábio. Fábio Kidd. Esses caras foram meus primeiros amigos quando eu mudei pro centro. E os caras já gostavam de música também. E já sabiam um pouco dessa história de DJ. Os caras já tinham essa atenção em cima disso, já. E aí, conheci também uma grande galera, outras pessoas. E um belo dia, assim, em especial. Um... Dois caras me ligaram. Um me chamou pra fazer um rolê ilegal. Certo. E o outro me chamou pra ir pra uma festa. Isso foi em 91. Me chamou pra ir pra uma festa. Acabou a canção. Sim. Como aqui já pular... O cara fica cortando, cortando, né, Anderson? Aí acaba... Adiantando, acaba antes da hora. Tá bom. Vai lá. Um me chamou pra ir pra uma festa. Olha isso. Falei, pô, vou pra festa. Vou pra festa. Não quero fazer esse rolê. Ele que já... Já fiz algumas vezes, me senti bem. Falei, não, vamos pra festa. Cheguei na festa, o que que tinha? Uma mesa, parte de tocar disco, mixer, fumaça, strobo e umas menininhas em volta do tocar disco. Opa! Aí sim! Falei, opa! É aqui mesmo. Então eu gosto disso. Isso é muito legal. Então eu não tinha tido acesso aos toca-discos. Tinha, assim, em algumas festas de aniversário e tudo mais. Mas não em festas específicas. Certo. E aí cheguei lá, meu. Tava tocando Noel, que eu não gosto. Assumo, que eu não gosto. Os caras proclamam aqui. Mas eu não gosto. Tava tocando Noel, Snap, Bingo Boys, que é essa que tá tocando aí. Sim. Entre outras várias faixas. Pô, e aí, isso foi em 91. Acho que foi em janeiro de 92, eu fui pra galeria comprar disco. Aí foi o porquê dessa festa, dessa noite específica que eu comecei a comprar disco. Mas em 91, 92, eu já passei a frequentar alguns clubs. E um deles que fez muito, que foi muito legal, foi a Zoom. Olha, descontenta com a Zoom. Rua Doutor Zucchi. Exato. Vai tirando. Eu fui na Zoom. E vou dar um pulo aqui do Bingo Boys ou pra uma outra canção. Antes de dar um pulo... Fala. Nós vamos dar um Zoom rapidinho no intervalo. Dois palitos. Tem intervalo agora? É, nada. Estamos com um patrocínio foda aí, velho. Isso mesmo. Tem que faturar. É, tem que faturar, tem que faturar. Mas é rápido, é rápido. Você segura aí que o Batendo Prato volta já, já. Pan TV. Pan TV. A TV da música eletrônica. Batendo Prato. DJ Pan. Esse é o Batendo Prato. Estamos de volta com o nosso querido DJ Marnel. Ô, Marnel. Atencione. Ó. Lembra de... Lembra, 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 lembra. Lembra, lembra. Ô, é Marnel ou é Marnel? Marnel. Abaixa um pouquinho aqui pra gente, por favor, galera. É, você, você, deixa aí. É os caras lá que tem que abaixar aqui o retorno. É, Marnel. Marnel. Mas ninguém te chama de Marnel. É difícil. Você imaginava, Anderson, que seria Marnel? Ô, Anderson. Não. É, eu falei errado mesmo. Marnel. Eu também, é, Marnel. Por que Marnel? Não, mas eu acostumei, bro. Já nem caninco, nem caninco. Mas quem falou que é Marnel? Ah, mamãe, né? Lógico. Sério? Aí ela chegou lá no... Não, mas assim... Não quero pra registrar. A minha mãe sempre falou, não, é Marnel. É Marnel. Não, mas não tem acento, não tem nada. Não tem nada. É Marnel. A pronúncia correta seria Marnel. É, mas... Então, eu sou corrigido no Marnel, Marnel, Marnel. Eu tive algumas professoras que me chamavam de Marnel. De Marnel? De Marnel. É, Marnel. Sim. Inclusive fica mais gringo, né, mano? Marnel. É, mas é, então, é isso. Todos os gringos que vieram pra cá falaram... Oh, what's up, Marnel? What's up, Marnel? Oh, ok. Marnel. Ok, ok. É isso. A pronúncia certa é isso. Mas eu já acostumei com Marnel, Marnel, Marnel. Antes de você falar da apoteose, vamos lá. O Ricardo Rodrigues disse aqui, Marnel é um dos DJs que acompanha há anos. Guto muito o trampo dele. Abraços, Ricardo. Oh, Ricardo. Tiago Dauzin. Salve, galera. Essa não poderia perder. Grande DJ, Marnel. Sucesso eterno a você, Marnel, e toda a família. Jornal Becks. Valeu, obrigado. O Alexandre Vaz está perguntando aqui, quando pode perguntar? Quando, 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 quando? Vai perguntar, né? Já, já, já perguntou. Mas pode fazer pergunta, sim, para o nosso entrevistado, que faremos na medida do possível. Então, amigão, por que que você está tocando apoteose? O que que te deu? Apoteose, sim. Lembra quem? Azul. Quando eu mudei para o centro, eu conheci esses, 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 esses dois brothers e conheci já uma galera. E eu já gostava de sair. Eles já saiam, já ia para as matinês e tudo mais. Inclusive, a primeira, a primeira e única oportunidade que eu tinha de ir na contramão foi na última noite, no último domingo. Sério? Sim. Caramba. O Guedes, o Vadão, foi a primeira e única vez que eu fui, foi no último dia. Mas foi incrível, lembro. Foi um pé frio mesmo. Não, não, não. Não, não. Já cheguei na casa. Já ia fechar. Aí eu falei, puta, deixa eu conhecer. Aí, para ajudar o Marneiro, chegou lá no final, ataca a saideira. Ô, o gordo filho da puta. Não, eu nem, eu nem sabia quem era o Ricardo Guedes, mano. Que da hora. Ah, Ricardo Guedes, da hora. Aí, lembro que ele tocou o Work to the Bone e o povo não caiu no chão chorando. Isso eu lembro. Você não entendeu nada. Eu falei, pô, o que está acontecendo, né, meu? E Broadway, você chegou aí quando? A Broadway? A Broadway, então. A Broadway já foi em 93. 93? 93. Certo. 93. Então, antes eu fui na Zoom, Toco, nas Martinez, assim. Fui em vários lugares, para curtir. Mas eu fui muitas vezes na Zoom, assim, no domingo. Que tocava Apoteoses, tocava esses caras aqui também, ó. Fala aí, quem, 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 quem? Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Eu só estou achando estranho porque não fizeram versão... Ó. Duas, então. Essa já possivelmente já tenham feito. Versão funk de Apoteoses e de Deep House. Tá faltando. Não dá ideia. Não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Eu estou falando, os caras que estão assistindo vão falar, nossa, você é a maior babeira, hein, mano. O outro vem aqui e fala, não dá ideia. Nossa, enlouquecia, na Zoom. Até então, isso era época de escola particular. Drummond Bates foi na escola pública. Não, não, não. Você não tem escola particular. Não, ele já está indo para alguma coisa mais técnica e ele está chegando no Drummond Bates. Quando eu mudei para o centro, foi quando eu comecei a ter contato com tudo. Flash House. Com essa coisa mais a fundo e de saber, de conhecer o tocadisco e o vinil em si, assim. A nossa ideia de tocadisco, de DJ, foi com esses dois vinil que eu falei, o Edson e o Fábio. Super abraço para os dois. Amo vocês. E... Pô, John Limit. E ainda você tocou a versão dummy para as galera cantar, mano. Isso é foda. Exato. Já viu? Começou as loucuras, né? Da hora. Lembra do Clip Trip? Clip Trip, só nessa época. Não sei o que é, mas... Da hora, hein, velho. Podia ter nos Clip Trip hoje, né? Depois do Leandro Rezende, eu acho. É isso ou a entidade? Leandro Rezende era a Kriptonita. Ah, Kriptonita. Desculpa aí. Desculpa por ter nascido. Desculpa por tudo aí. Tô fora, tô fora. Então, aí esse período já tinha... Bom, brother, eu comecei em 93. Aí eu comecei a ir no sábado. Vários sábados, várias sextas, vários domingos. Isso foi de 93 a 98. Tipo, eu ia muito na brother. Muito, muito, muito. E o Rogerinho, que era o Leandro Rezende, é uma das suas referências? Exato. Fiquei sabendo aí. Aí sim. Não, o Rogerinho é a minha principal referência. O cara toca pouco. Por quê? Vixe, Maria. Muito pouco. Quase nada. Tocada pouco. E na época da brother ali, retornar era meio estranho. A galera falava. Nunca toquei lá na época. Não tinha retorno, mano. Diz que o cara mandava... O cara era foda mesmo. Tocava sem retorno. Já tinha acostumado, já com a distância do som. Já com... E assim, eu quero aproveitar, antes que eu tô mostrando só a música eletrônica, velho. Eu comecei a ouvir as coisas... Vamos falar, tem muita vez que muitos DJs vêm aqui, tocam funk, 70, tocam umas coisas... Mano, eu fui conhecer... Eu fui me aprofundar nisso depois de velho. Pode crer. Depois de um bom tempo. Pode crer. A minha infância, eu cresci dentro da música eletrônica, literalmente. Sim. Que legal. No geral, em todos os sentidos. Vamos pôr mais um aqui. Vamos. Pô, clipe-tripe, assistia direto, chegava correndo da escola, pum, clipe-tripe. Pode crer. Então aí já começou, né? Essa ideia da música eletrônica mesmo. Outro aqui, Broadway total. Olha. Hey DJ, cheira meu peito. Essa música. Tá ruim essa qualidade. Tá alta aí, tá ruim a minha. Tem. Não consigo achar isso aqui. Já vou adiantar, nunca vi o 12 desse disco. Dessa música. Nunca viu? Tem várias músicas aí que eu nunca vi. A capa do disco. Tem que assumir isso. Mas você tem ainda disso? Você tem ainda? Tem, tem lá uns 2 mil, 3 mil. Porra, mano. Hey DJ, where's the bass? Opa, pois não, pois não, pois não. O Landers também nunca viu. Acabou ele me dizer aqui no ponto. Nunca viu nenhuma capa. Ele acabou de ver e nunca viu nenhuma capa. Exatamente. Olha, Hey DJ, where's the bass? Por acaso, the bass é um... O que tem a ver? O que tem a ver o the bass com isso aí? Não, né? Nada, nada. Olha, vem depois então a história. Vem depois, vem bem depois. Pode crer. A minha história com o Dream and Bass vem já... Putz, começa em 94, mas eu acho que esse período assim, de 90 a 94, pra mim foi muito importante. Porque eu comecei a conhecer tudo, no geral. E entender mais, pô, o que é música eletrônica, o que é o disco, o que é um disco importado, o que é um pirata, tocar disco, mixer. Eu vim ter o meu primeiro mixer, meu tocar disco, em 96. Olha aí. Mas, e aí onde eu tocava nessa época? O que tocava de escola? O meu primeiro mesmo, que eu fui e já comprei com o Tecnix. Ah, é outro rolê, né? Fala aí, fala aí. Fala aí. É, o cara começa o programa falando de escola particular. Escola particular. Primeira festa dele que ele foi, já tinha uma Tecnix. Já tinha uma Tecnix. Mas, entendeu? Vou até falar. Essa festa que eu fui, era dos mano Função do bairro. Função, era dos mano ladrão mesmo. Entendi, entendi. Era dos mano ladrão, iluminação. Era incrível, era incrível. Olha, o gordo ostentação aqui, já na festa. Nessa época, já fazia, quando eu juntei com esses meus amigos, tinha um outro brother também que tinha, ah, então você tá falando que eu tô ostentando com o Tecnix, mas eu aprendi na Gradiente e na Sony, aquela que tinha um pitzinho redondinho assim embaixo. Pode crer, pode crer, pode crer. E no... No que? Depois... Corus. No Corus. No Corus. No Corus. No Corus. Ah, da hora. Com a CCS. Aí, a BD 250. Exato. Exatamente. Aí foi a minha escola. Foi quando eu aprendi a tocar, punha a mão, pulava, aqueles pratos que pula, que você sopra, pula. É, pode crer, pode crer. E aí foi, aprendi, eu aprendi assim, nessa época a mixar mesmo. E aí, o que aconteceu? Conheci mais um outro brother que também já era DJ, já fazia as festas, que era o que chamava Marcelo Rotes, Rotevics, o nome de gringo, de europeu. E ele já tocava, já fazia umas festas, então eu pegava os discos que eu comprava, levava pra casa dele e falava, vamos fazer um som aí. Pode crer. Aí, beleza. Seguindo, pô, tem mais outras, tem uma aqui que mudou muito também, meu. Foda, né? Puta, aqui o mais gosto deles é uma de bichinha, muito de bichinha, velho. Tá aqui, posso tocar? De bicha, tá aqui. Será essa? Nada contra, não tem nada de homofobia aqui, o caralho, porra nenhuma, hein? Se fuder. É que só tamo falando... Ai, desculpa, o moço entrou no programa. É um programa ao vivo aqui, a gente respeita as pessoas. É, vamos lá. Se você for um dia lá no meu baile, o meu set é mais gay que o negócio. Mas não é essa? Não é essa aí. Não, não é essa. Não é essa. Essa é o trio, o trio em MT, não. Não, você tá tocando os ritão aí, bonito. A minha era aquela. A sua é essa daqui. Essa daqui. Desculpa, ei, ei, ei. Tem, mas saiu? É, pro momento romântico do baile, essa aí. Ah, essa era... Você sabe que eu sempre tive fase de a melhor música da época, tá ligado? Essa já foi uma... Ó, eu posso falar? Batendo pra até dele, mas foda-se. John Joyce, Baby Baby, já foi a minha melhor da época. Não, Baby Baby, não. Ah, gosto é gosto. Justify and Ancient, essa daí também já foi a melhor do mundo, certo? Melhor daquele momento, mas a melhor ever, ever, ever. Rick James, Rick James, Rick James, Rick James, you and... Não, 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 não. Da hora. Olha, tem uma pergunta aqui, eu não sei se... Você... Fala aí. Essas que você falou de... Também, essa aqui é uma que faz... Ixi... Eu gosto dessa música. Pode que, você gosta? Gosto. É legal, legal, legal. É legal, legal, legal. É legal, Jen-jen. O Tom Castilho perguntou, O Ban, pergunta aí qual foi a maior sambada que ele já deu. Não sei se na hora que você estava falando dos equipamentos, que ali é um equipamento menos técnico, vamos dizer, né? E... Apesar que com técnico você também dá pra sambar, eu já tive... Sambada? Já tive prova disso. Foi na torre do Dr. Zero. Foi? Já era na época do Dreaming Base. Nossa. E aí, qual é que foi? Ah, foi horroroso. Primeiro que a cabine não ajudava. Uma cabine era de madeira. Dava qualquer um, dava um pisão lá, tremia tudo. Mas foi feio, eu lembro que foi feio. Você já era plus size ou não? Cordo. Você já era modelo plus size? Já, já, já. Ah, sempre fui pesado, né? Da hora. Da hora. O Jam, é... Tá aí, ó. Girls is Jam Jam, Girls is Wanna Have Fun. Aliás, essa música é uma aversão da outra, né? Que essa é Girls Just Wanna Have Fun. E a outra é... A outra não é diferente? Sei lá, mano. Uma fala que não quer e a outra fala que quer zoar. Eu acho que essa aqui quer zoar, não é? Isso aí, eu gosto dessa porque ela é... É, isso aí mesmo. Porque ela é legal, velho. É legalzinha, legalzinha. Eu dançava. É bem a musiquinha de... De o quê? É. Música de tofinha, né, velho? De tofinha, né, velho? É bem legal. Ah, é fofinha, mano. É uma música fofinha. É bonita. Aí, seguindo, vamos pôr uma outra aqui. Mas eu só estou falando aqui da sua música porque é o cara da casa, né? Um vídeo que se fosse que eu tinha zoado. Tem, eu ia zoar. Nossa, que música que eu ia ver, velho. Eu vejo você escutando aí. Viu aqui, viu aqui. O cara gostou de Breve, Breve, meu. O foda é o TB fazendo a versão hard daquela ali. Ele tem. Tem? Tem, tem, tem. Ele já tem a do Timothy Brute aí que ele toca direto. Tem, tem, tem. Um outro boião. Isso é foda. Isso é foda. Isso é foda. Isso é foda. Isso é sensacional. Isso é louco, velho. Né? Aí o gordo já vai entrando nas batidas quebradas, já. Então, não. Vou chegar em uma aqui que eu vou falar que eu buto aqui. O testiômetro já está ficando no vermelho. Pois é. E aí? E aí, ô, você falou que ia fazer pergunta, mano? Cadê a pergunta? Putain Movie. Get Serious. Get Serious. Marnell. Isso os funkeiros já pegaram pra caralho, hein? Marnell, perguntinha. Não, só se for a base, mas o time, eu não tinha, não. Os funk proibidão, não, não ouviu? Graças a Deus, não. Eu também nem quero, como dizem, não pode chegar nos caras. É, não dá ideia. Ô, Marnell. Oi. Você já estava ouvindo a Nova FM Record nessa época aí? Já, já. Nova Dance. Então, vou chegar no Nova Dance aqui, gente. Você pode ler umas canções. Ó, cheguei. Da hora. Virava, virava. Da hora da hora. Da hora do Vestão. Na Brother, o Rogerinho. Aqui, se eu for mostrar meus anos 90 até 95, é o... é o teclista da Brother. Só as bonitas. Só as bonitas. Só as fofas, as bonitonas. Se eu for passar rápido aqui... E essa época você estava na Zona Sua ainda ou não? Não, já estava morando na nossa Cecília. Pode crer. Aí ficava mais perto, Brother e tal. Sim, não, mas então... Chegou uma época, vamos pôr uma outra aqui. Mas e aí, já estava rolando o DJ e qualquer coisa? Já estava fazendo as festas na escola, já estava fazendo as festas de aniversário. Olha que da hora. Já estava rolando já. As festas na escola eram as mais legais. Por quê? Porque era bagunça, mano. Era a festa. Tinha merenda? Hã? Merenda. Merenda, mano, na hora da festa. Merenda? Não lembro se tinha merenda. Não tinha merenda, ele estava no Colégio do Estado. Ah, é verdade. Não tinha. Era um pão com salsinho esquisito lá. Nossa, essas merendas eram foda, né, velho? Nossa, mano. E quando vinha aquelas ovo cozido, mano, nossa, o bagulho já estava preto, mano. Vixi, aí fodeu, hein? Então, eu lembro que em 92, ah, então, aí nessa mesma época, eu escutando os Flash House e tal, tinha o Mr. Vem, né, mas eu não conseguia. Você também não vai no Mr. Vem? Não vou, não vou, não dá, velho. É muito legal, é muito engraçado o gosto, né? É foda. Gosto é gosto, não tem erro, né? Não dá, mas essa música é legal. Essa é foda. Essa é foda, essa é foda. Essa menina aí morreu, gente, tá ligado, né? Se não morreu, eu acabei de matar. Aliás, no programa aqui, eu sempre mato alguma coisa. Mas diz a lenda que ela estava atravessando e morreu de vinho. Putz, batia. Morreu de vinho branco. Ficou sabendo? Ah, eu esqueci. Morreu de vinho branco. Pulei uma aqui, ó. Pulei duas canções aqui, que são referência. Tem que tocar, né? Cara, ó, acho que nunca tocou essa aqui também, hein? Todo mundo tem que, mas como não? Os caras não tocam por frescura. Carão, os caras fazem carão. Faz carão, ah, é? Já tocou já? Vai dar um popot. Ah, um popot, vai dar um popot. Todo mundo, todo mundo viu isso aqui, velho. Essa música virou a minha vida. Ainda aí, eu curti uns baile de função e tal. Caralho. Essa ninguém tocou, velho. Essa ninguém tocou. Essa ninguém tocou. Não, essa... Desculpa, cortei você, mas... Ele cortou a música, cortou tudo. Não, mas é que Rockin' Over The Beat é muito louco, velho. Tecnotronic, Rockin' Over The Beat. Essa é a minha favorita. Do Tecnotronic? É. É fofinha. É fofinha, que você ouve no quarto, né? Também. Porque Move This ainda vai um pouquinho. Não, mas é legal, é legal, é legal. Muito bom. É legal, é legal, é legal. Boa produção, boa produção. Boa produção. Nossa Senhora. Oh, e aí? É boa, é boa, é boa, é boa. É boa, é boa. Mas o cara passou ali... Atranteceu. A música, atravessou. O Pop Up The Jam... Vai ser o bater no prato campeão de execuções musicais aqui. Voltei. Pronto. O Pop Up The Jam era o Movie Sound Philips. Pode crer. Ah, já falamos aqui do Movie Sound Philips. Já foi falado, né? É a referência principal. Lógico, lógico. Isso aí tocou, tocou em tudo. Rádio que não tocava, dance, tocou. E o Marneu, como era boy, acho que ele teve o Movie Sound Philips. Ele não era boy, mano. Teve o Movie Sound, hein? Acho que eu não tive. Não teve? Ah, vai. Tive lá aquela estante que eu te falei também. Tive empurradinha pra empurrar. Tem jeito, né, mano? Tem, mano. Popperou, velho. Popperou, não tem como. Popperou é foda. Quando o bagulho pega na cabeça mesmo, velho. Vem tudo, curtiu barato e já era. É gostoso, mano. É muito gostoso, né? Ó, aí, vamos voltar lá pra Brother. Isso aqui era muito Brother, mano. Pode crer também. Take Me Up, né? Aladdin, né? Amadinho, Amadinho. Amadinho. Aí, nessa época, eu ia muito. Então, eu já comprava os discos, tal. Eu já comprava os discos piratinha. Não era muito. Eu lembro que os primeiros importados que eu comprei, tipo, puta, vou começar a comprar discos importados porque a qualidade é melhor, é mais legal, ostentação. Já tava ganhando dinheiro. Já tava. Então, nesse período, eu trabalhava, comecei a trabalhar na empresa de comércio exterior. Então, eu ia na galeria de paletó e gravata. Ó! Que é isso, hein? Os caras gordinham aí, veio gastar um dinheiro, gastar metade do salário. Então, durante nove anos que eu trabalhei, desses nove anos, metade do meu salário foi em vinil. Ai, que da hora. Foi. Foi. Olha a quebradinha aqui, ó. Ok. Essa não é aqui, né? No outro, ó. Vixi. Caramba, fazia tempo que eu não escutava essa aí, hein? Não. Fazia. Fazia. Da hora. Da hora, hein, Tidadi? Ó. Agora, 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 agora. Vai. Boa, 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 boa. Ó, o Luiz Carlos aqui, o vulgo de Coloral, isso pra mim lembra muito o som de rua. Fiz muitas festas Tecnotronic aqui na Zona Sul. Início da minha carreira. Foda! Já vim contar a sua história aqui, hein, mano? É, tá tirando, hein? Coloral, falácia ali. Vamos marcar aí para julho e agosto. Dominou o Santo Amaro ali, hein? Porque já tem uma agenda até lá, hein, Coloral? Vou te acionar aí. Ô, é... Amadim, brother. Como chama esse som, Bã? Amadim? Take me up. Take me up. O Tom Castilho que já está perguntando aqui, já antecipando as pessoas que no YouTube pedem o track ID, né? Das músicas, não é? O Shazam aí, rapaziada. Porque não dá para a gente colocar os nomes dessas músicas. Tá, porra, né? Ainda mais... O Shazam, o cara fica lá na tela, assim, ó. Se fosse colocar hoje... Hoje está embaçado para colocar na tela. Hoje está embaçado, porque o Marnel... O quê? Aí o mesmo Tom está perguntando... Ah, eu estou dando tempo, né? O Shazam, o Shazam, o Shazam vai tocar 100 músicas hoje. Acho que o YouTube vai estar sendo o robôzinho do Marnel. Bom, ele está tocando... Não, não, não está tocando mais. Ele está... Engana, 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 engana. Olha aí, manda um abraço para o Gordinho. Quem está aqui na área? Didi e Ronald, mano. Olha só os bonitos te vendo aqui. Olha o Ronald. Vixe, beleza total. Outro cara gordo, né? O Ronald não, mano. O Ronald é puro osso. O Ronald já faz parte dos sequitas. Puro osso. Exatamente. Magrelo. Exatamente. Outra. Vamos lá. Aí, eu estou chegando em uma aqui, senão eu falo a nossa. Olha aí, o Gordinho falou que ia tocar as bonitas, ele está... Da hora. Você é que nem eu. Posso falar? Zazã. Posso falar o que nós somos, mano? O que? Nós somos o Mainstream Underground. Pode crer. Não é? Que imagem definição é essa? Olha, pergunta aí. O Marnel está rolando umas músicas mais retas, tipo antes do Drum and Bass e tal. Sim, isso aqui é a minha... Queria saber se ele fez set de música reta, Tecno e Vertentes, depois de ficar conhecido como DJ e produtor de festas de Drum and Bass. E como foi? Olha aí, o Sil também está na área, mano. Tecno. Olha o Sil, mano. O Sil é do seu time, hein? Silvinho? Não, ele já não é sequitas. Ele já não é sequitas. Abraço para os gordinhos. Valeu, Sil. E aí? E aí, o que? Tecno? Eu tenho... Mano, eu separei uma aqui. Não, você já fez set de tecno. Depois de você ter ficado conhecido e tal. Só fiz alguns, ah, não. De tocar assim, não. Não? Só uns... Porque depois que ficou a putaria aí dos estilos e tal, aí se tocasse, ia sair fora da rodinha dos caras, não é isso? É, e aí os caras falam, ah, você está tocando outro som. É mesmo, é. Sói. Não, não. Pô, esqueci de tocar uma canção aqui, hein? Hã? Que é incrível também. Mas o programa não acabou ainda. Eu sei. Só está registrado. Da hora, da hora, né? Essa mudou também. Me lembra muito do meu amigo Edson, que é um dos caras que fizeram parte, veio do meu início de carreira de DJ. Mano esse valor e ganhou o troféu. Eu cantava isso daí, sabe por quê? Porque tinha um cara que trampava antes lá na boate, que eu era só o... Não era o DJ lá, eu era o locutário. E aí o cara saiu fora. Locutário? É, locutário, né, mano? Locutário é o locutor de otário. Entendeu? Não toca. E aí, exatamente. Eu era esse cara. Entendeu? E aí eu falei e estava falando nessa época. Essa música estava no hit e tal. E aí o Banes falou e ganhei o troféu. Aí eu ganhei lá a posição de locutário, mano. Não, não, não. Isso é muito legal, velho. Ah, pô, o Lee Meryl é muito bom, né, cara? Várias, né, do homem, né? Várias, várias, várias. É, o Joey Joyce é dele, pô, a produção dele. Tá vendo com os seus vados? Mas eu não gosto. É, tá bom. Ema, 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 cada um dos seus problemas. Vou dormir na pia hoje, se não dá. Pior que a versão que eu tenho de Joey Joyce é muito... Quer ver outra aqui? É muito MP3, tá ligado? É muito... Ah, muito zoado. Muito zoado. Vixi. É, aí já era uma época que ele já estava já com... Já biruta, né? Já, já, já. Mas também era do caralho. Sim, claro. Lee Meryl, da-da-da, show de bola. Pode, hein? Aí. Você nunca foi convidado pra esses revivos, vai, que os caras estão fazendo aí? Não, porque eu não tocava... O revivio dos caras era o seguinte. Se eu tocava em alguma casa nessa época, não, então quem é você? Quem é você na noite? Eu já, pelo que eu analiso, é isso. Não sei. Já toquei no revivio do Julião, porque a gente fazia os seus entranos e tal. Ah, pode ver. É, então foi por isso. Aí já não é revivio, aí já é ressurgir mesmo, né? Já é, vamos sair da bagulha lá da hora. Aí, nesse mesmo período, o meu amigo Fábio Kidd me apresentou uns caras. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. O Tom aqui é a segunda vez que ele pergunta. Pergunta aí pro Marnell se ele ouve outros estilos de música sem ser drum and bass. Ô Tom, porra, o que ele tá tocando aqui? Tô tocando um monte de coisa. Eu escuto coisa pra caralho, mano. Ah, será que é atual? Vamos perguntar se é atual. Atual. O que que você ouve atual? Eu toco umas três aqui que você nunca ouviu, velho. Atuco o quê? Eu toco umas dez aqui que você nunca ouviu, mano. Então atual o que é? Ó, vamos pedir pra ele colocar o Maritão. Fábio, ele toca para que nunca ninguém ouviu. Aí é o seguinte. Atual, boa. Vamos lá. Vamos pedir pra ele colocar uns dois daqui daqui a pouco. Meu amigo, esse meu amigo Fábio chegou assim, Manel, tem um negócio pra você ouvir, mano. Tem uma parada muito louca pra você ouvir, que você, puta, é foda, você vai adorar. Falei, o que que é, mano? O que que você vai, o que que tem pra me ouvir que é muito louco? Isso aqui, velho. É que fodeu, mano. E que hora era isso? Isso foi em 94. Não, que hora? De manhã? Tarde? Ah, tarde? Ah, não. O cara tava indo do ar. Tava uma boa, tava na prisa. Não. Rebordose, mulher grana, queria se matar. Ah, esqueci de contar um episódio, então. Aí, quando eu comecei a ouvir as músicas. Underground, collection, flowers, in a flex. É... O Rogerinho não tocava na Brother. Então aí... Quando você começou a ouvir as músicas mais underground. Eu comecei a ouvir as coisas mais underground. As coisas que era o Prod, Alternate. Essa é o Tchul, que eu esqueci de trazer, de separar pra tocar. É... Ele não tocava na Brother. Então eu já comecei a me sentir já... Puta, não tá rolando, mano. Não quero... Aí eu não queria mais ouvir o People Talk, por exemplo. Pode crer. Entendi. Aí eu comecei a ouvir o quê? O meu amigo me apresentou... Pô, escuta isso. Puta, Out of Space. Legal. E aí, foi na primeira vez que você curtiu? Como é que foi? Na primeira vez. Na primeira vez. Na primeira vez. Bagulho pega na veia, né? Nossa, que incrível, mano. Putz, uma Prod. Não... Então, aí foi o seguinte. Foi Prod e... Cadê? Deixa eu achar outra canção. E... Da hora. Ele mostrou essa e mostrou essa daqui. Aí fudeu. Lógico. Aí amigo já é que convida já pro Bunny Jump já, não é? Vamos brincar de carrossel. É, já foi para a queda aí. Vambora. Sobe no avião aí. Boa dessas amizades. Não é boa, boa, boa. Boa amizade. Boa amizade. E aí ele me apresentou isso e falei, nossa, que do caralho. E aí eu comecei a demandar. Aí você foi. Aí a sua mãe começou a falar, filho, com quem que você tá saindo? Que esposa de música é essa que você tá ouvindo? É. Você ouvia o som em casa, alto pra cacete? Eu ouvia no Largo do Arochi ali, ó. Eu morava no Largo do Arochi. Aprei a janela de sábado e domingo, mano, era a praça inteira ouvindo. Olha aí, Marnel que repercutou da palavra gay ali, velho. Não, então, pô, eu moro no Largo do Arochi. Repercutou também foi foda. Eu moro no Largo do Arochi desde 99. Precursor. Eu já vi o Largo do Arochi, tá cheio de ladrão, cheio de traficante, cheio de nóia. Fica legal, cheio de traficante, cheio de ladrão. E depois, realmente, quando os gays dominaram, o bagulho melhorou. Sim, sim, sim. Quando ali, o Arochi ficou de LS total, ficou bem melhor. Ficou, ficou saudável. Ficou, tipo, não tinha... Porque ali já foi pesado, já, hein? É, né? Já foi pesado. Pode crer. Já foi bem pesado. É, coisas da nossa capital, né? Não adianta, sempre vai... São Paulo muito louca. Muito louca. E aí, Gorda? Aí você ouvindo, aí já falou, opa, já virou a chavinha. Exato, virou a chavinha. Dá hora. Comecei pra onde? Pra overnight, pra toco, que é onde os meninos tocavam. O Andy tocava, o Mark tocava na toco. Então comecei a frequentar mais. Aí foi quando eu tive meus contatos com o Jungle German Bass. Da hora. Na verdade, eu já escutava com o programa Sound Factory, né? Sound Factory, metrô FM. Programa com a metrô FM. Escutava Sound Factory. Então você já ouviu o tom da minha voz em algum momento por lá? Ah, capaz, sim. Oi, tudo bem? Exatamente, exatamente. Ah, o Cucu Louco, mano. Quem não escutava? O Cucu Louco é, não. O Cucu Louco é depois, pô. Depois, mas... É... Você conhecia a sua voz, já? Dá Sound Factory, tá vendo? Você me conhecia, você... Cara, já era essa estrela, essa fama toda que você não sabia. Exatamente. Paulo Sérgio Salles está aqui no chat, lembra dele? Não sei. Paulo Sérgio, meu aluno. Sim. É, exatamente. E aí, Paulão? Djanguero. É Djanguero também? E esse é o sobrenome, mano? É. Que da hora, né? Da hora. Essa aqui tem que pôr, mano, que é hit máximo. É incrível. É foda, né, meu? Sem os cortes, é mais do caralho. Não, eu tô adiantando. Pôr muita música, mano. E essas músicas, aquela introdução, né? Que, nossa, dava pra ir no banheiro, mexar. Dava pra ir no banheiro. Voltar e tal, né? Fazia os rolês. E eu olhei muito uma mixagem marcada, que era, quando chegava nessa, era o Joy Salinas, People Talk. Tá brincando com isso? Tá com isso. Quem que fez essa desgraça? O Rogerinho, não. Ai, 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 ai. Não, caralho. Eu copiei, mano. Eu copiei a Florentina com o Johnny? Não, mas então. É diferente. Outra coisa que eu esqueci de falar. Nessa mesma época aí que eu comecei a ouvir as coisas mais undergrounds, eu pulei aqui pro underground. Pera aí, gordo. Pera aí, porra. Pera aí que a gente vai pro intervalo rapidinho. Você tava tocando muita música aqui, bicho. Eu, porra, não tava no script. Mas aí, ó, anos 90, era a década das mixagens marcadas. É verdade, Vaz. Por isso que o Rogerinho deve ter feito, porque aí era uma pegada de realmente surpreender o que era legal. Não era previsível como hoje o é, né? E às vezes as mesmas sequências. Ah, não. Às décadas de 90 as mixagens eram sempre... Exatamente. Tinha as pegadas. A gente chamava pegadas. Sim, exatamente. Você gosta de dar uma pegada, Anderson? Nem nos anos 90 e nem agora. É. Mas o Anderson hoje deu uma sentadinha no microfone. Nós temos um videozinho aqui. Chegou sentado no microfone. Para mostrar para você. Isso aí dá processo, hein? Dá processo. Olha, nós temos um... Dá processo. Nós temos um video aqui, cara. Putz, deixa eu ver se consigo. Não, eu jamais farei isso. Jamais mostraria o video do Anderson. Jamais, jamais... Ai, caralho. Atenção. Vai dormir. Atenção. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Aqui. Sentou... Oi! Corta isso, produção. Sentou gostoso no microfone. Mancada isso aí, hein? Mas aqui a gente respeita as pessoas. Só para registrar. Peraí, gordo. Peraí, porra. Mega mix, mano. Ai, meu Deus. Mega mix. Mega mix, mano. Vai, gordo. Vamos para o intervalo. Banda TV, batendo prato, banho, esquiavão. Você perdeu o posto de apresentador. O cara já vai apresentar lá. Não, é só... Aí no final ele fala, beijo do gordo. Eu já... A gente está de volta, segura aí. Banda TV, a TV da música eletrônica. Banda TV, a TV da música eletrônica. Hoje, muito especial com o nosso querido DJ Marnel. Ele que é prata da casa. Corta aí, ô, câmera, pro cara, porra. O cara está ali fazendo a mãozinha e tal. Tem que fazer um hang-loose na parada, né, mano? E é o seguinte, a DJ Marnel está contando a sua história através das músicas, não é? O Batendo Prato é feito de músicas. E hoje, música não faltou. Não faltará porque tem mais aí. Tem mais uns 200 aqui. Grande abraço pro meu vizinho, Marnel. Pergunta pra ele, dos dois campeonatos de DJs da Brother. Eu conheci ele e ele me mandou muito. Dani Pitta. Dani Pitta, parceiro. Abraço, mano. Isso aí. Parceiraço. O campeonato foi louco, hein? Foi da hora? Foi. Puta que pariu, vai se foda. Mano, se a câmera tivesse pego isso aqui, mano... Mano, se a câmera tivesse pego essa porra, velho, ia ser... Eu acho que é ótimo, mas não dá outra décima, né? Mano, se a câmera tivesse pego isso aqui, velho... Me assustou. Não pegou, vocês vão filmar, mano. Você assustou, Anderson? Muito, né, meu? Eu também. A caixa tem boa graça. Isso é coisa daquele Zezinho zoado ali, o Alex TB trouxa do cacete. Vamos lá. Seguindo, antes de falar do campeonato, só pra falar dessa minha... Não gravou isso na outra câmera, né, meu? Não gravou. Se tivesse gravado, merecia um replay aí. Porque eu fui também, mano. Pera aí que nós estamos aqui, falando aqui do nosso susto aqui. Desculpa, nossa ideia, porra. Eu vi. Não filmou nenhum, pô. Tem três, não pegou, velho. Não acredito, velho. Ainda bem. Obrigado, mano. Então vamos lá. Nexus The Inn. Vamos. Isso aqui me lembra muito a... Ups, como é o nome da casa que tinha ali na Vila Formosa, que hoje é a Conexion? Curto circuito. Curto circuito. Do Conexion Celeron. Ó, eu nunca fui, velho. Mas sei que todo mundo fala, não, não. Cara, ouvi dizer que lá dentro... Mas quem vai? Ouvi dizer... Não, você sabe com quem eu fui lá, cara? Com o meu cunhado. Que ele foi fazer a... Despedida de solteira. Oi, tudo bem? Então a gente... Despedida de solteira, mano. Que legal. Aí ouvi dizer que lá dentro tem algumas coisas... Dá curto circuito, hein? É estranho lá. Dá curto? Não, lá é só dá o curto. Só dá o curto circuito, né? É, na Conexion. Tá, mas e aí? Aí você ia na Conexion e qual que é a boa? Aí era o campeonato lá? Curto circuito? Não, não. É que só pra lembrar, registrar, que eu já fui algumas vezes lá também. É. Entusiasta das casas noturnas. Porque antes... Ai, filha. Os clubes tinham nome. Não é só... Ah, vou em tal balada. Vou em... Vamos lá balada, vamos. Hoje os clubes se chamam balada, né? Não é, mas não tem nome. Balada, na época a balada era catar as minas, era uma dancinha e tal. É, exato. Mas tinha os lugares que a gente ia, tinha nome, né? É. Então, o Nexion daí eu lembro muito de lá também. Não sei quem tocava na época. Não faço ideia. Lague não, deve ser. Sei lá. Se eu que tocava ela, eu passava mal. Pode crer. Não, tinha outros caras também. Lembra da DJ Sound, quando saía lá aqueles charts com os nomes dos DJs? Os nomes de todos. Pô, se eu não me engano, mano... Ó, posso estar falando merda aqui, mas eu acho que o Maurão era o cara que tocava lá. Que infelizmente, o Maurão já apareceu. Ó, o Ale perguntou dos... Se não faleceu, vai ser o segundo que eu vou matar hoje no programa. Ah, o Maurão, pô. Negão. É, velho. Puta, gente fina. Ó, tem um brother aqui também que você vai gostar. Saber que ele está aqui no chat. DJ Fabio Machado. Ô, carioca. Aí, ó. Saludos a todos da Colômbia. Está na Colômbia agora. É mesmo? Imagina. E aí, vamos lá. Mais uma música. Então, o Ale perguntou aí dos retos, né? Da coisa reta aí, do tecno. Eu não cheguei a tocar, mas são entusiastas de algumas canções. E essa daí é uma delas que eu gosto muito. Conhece? Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos adiantar para o meio da canção. Vamos, é lógico. Você não está curtindo essa música hoje aqui? Ah, não. Vou só adiantar para quem sabe que é isso aí, ô Anderson. Vamos lá, entidade. E aí, entidade? Não sabe? Nunca viu? Vai, põe o braço para frente aí que eu vou bater com dois dedos no seu braço. Nunca viu? Então vai. O que mais? Para os moderninhas de hoje, desculpa falar assim, né? Sim, claro, claro. Tem muita gente que fala, ah, de música, não sei o quê. Não, mas você conhece, conheço. Mas você conhece a música? Não. Lohan Garnier, Austral Dreams. Para mim, é a melhor música dele, né? Lohan Garnier. Viu, ô Anderson? Você viu? Você lembrou? Eu lembro dessa canção, primeira vez que eu fui no Hell's Club. Mal, mal. Ó, tem um cara aqui que falou que se você não contar as coisas, ele vai contar. DJ Andy também está no chat. Conta as coisas de direito aí. O que que eu não contei? O Andy. Não, eu falei que eu ia muito na overnight depois. Falei, o Rogério não tocava as músicas. É, verdade. E aí, ah, puta, infernizava o Anderson. Que música que eu pedia para você direto, Anderson? Nossa, que música que era, mano. É. Eu pedia várias, eu infernizava o Anderson. É mesmo? Você não lembra? Eu infernizava ele. Eu pedia o Roda Beats do Hype, pedia o TNT, Brace King. Eu pedia várias músicas. Então, depois que eu ia na Broda, eu passei aí na overnight muitas vezes. Na overnight, muito bem. Exatamente, exatamente. E aí, o Kid, o Edson, ele lembra. Ô, Andy, falando isso, só marcar o seu batendo prata, hein, mano. Agosto, entre agosto você tem. Agosto eu vou fazer uma viagem. Agosto, setembro é nóis. E aí? E... Eu escutei essa música no House Club. Você ia lá também, então? Fui algumas vezes. Aí sim. Da hora, hein, Igor? Nos primeiros contatos com coisas químicas. Se podemos dizer assim, né? As músicas, os discos são químicos, né? São químicos. De petróleo, tal, não sei o quê. Acetato, material. Tem todo um material aí na parada. Exatamente, exato. E aí? E eu tava procurando uma outra aqui. É dentro dessa linha que eu separei. Dessa época também. O que é isso aí, Anderson? Isso, Jane Spoon. Isso aí é uma música que tem 800 minutos, né? Tem. Vou adiantar. Tá bom. Follow Me. Já fui pro meio já. Né? Aí, uma que vocês aí, os meus amigos do Tecno, todos... Ah, Follow Me é a outra, né? É a outra, é a outra, é verdade, é verdade. Falei mero, desculpa. É, se foda também. Essa aqui. Sou fã, assim, né? Você é fã dessa? Sim. Saindo do Lujanganiê pra ir pra isso aí, você também... Não, mas eu não mixaria, né? Lógico, lógico. Mas nessa mesma... É da mesma época, que é a época da música eletrônica, do coisa mais Trance, Tecno, que tava tudo certo. É. E para os meus amigos sete negros... Você lembra dessa época que era legal, que o Trance Tecno ainda rolava? Quer dizer, o que a gente chama de Trance, né? Ou, sei lá, é... Funk de fino. Lembra? Porra essa, não. Lógico que não é. Funk de fino. Põe aí que você tem. Não tenho, não. Tem, porra. Então, aí para os meus amigos entusias... Essa aqui eu amo, velho. Adoro. Fala aí. Vocês tudo gostam. Vocês são do Tecno, vocês adoram essa música. É. Sim. E essa música é foda. Sabe o que é? Gipsy, você não lembra dessa música, mano? Sim, 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 sim. Vale Zuvia. Isso, caralho. Exato. Exatamente. Então, lembra que dava para tocar na boa, né? Passava batida. Dava, dava. Hoje em dia, se um Digi Tecno tocar um bagulho desse, você vai tomar. Toma, tá da fodida, hein, velho? Toma. Se não tomar, vai ter um monte de planta parada olhando. Que porra é essa, mano? Pode crer. E aí? E essa aqui eu acho fodástica. Mas você sabe o que você estava falando aí? Sabe o que você estava falando aí do pessoal que queria a música do New Order e só queria aquela? Ah, sim. O dia que foi tocar lá no revival do Julião também, que estava lá, Zé Degas, Zé Degas, Zé Degas. Chegando em casa às quatro horas da tarde, Zé Degas, Zé Degas, Zé Degas. O que você fez, menino? Mãe, o sol. Fui para o baile, mãe. Fui para o rolê. Fui entender o que é after. Eu nunca fui muito em after, não. Poucas vezes. Mas aqui, olha que engraçado isso aqui. O Vaz perguntou de músicas quadradas que você tocou e os cambau. Mas aqui, o Thiago Dalsin, salvo se ele está enganado ou se houve uma surpresa, ele está dizendo Nunca mais esquecerei a música T99, Anastasia, que você tocou no Skull Beats, aquela noite e os seus set marcaram. Será que era você, mano? É capaz da gente... Foi eu e o Will que a gente tocou em 2001, né? Acho que não. Pô, se você não sabe. Não lembro, velho. Não, era o Andy. Ah, bom, ele estava falando do Andy. Acho que era o Andy, já. Fica no chat, ah, desculpa, então. Então, tá bom, exatamente. Pensei que ele tinha ido no after também, já estava... ainda estava rebordado até hoje. Aí, depois do prod, vamos já para frente. Vai. Depois do prod, alternate, SL2. Cara, eu ia muito no overnight. O Anderson está aí, está vendo e sabe disso. A gente sempre esteve lá. E a minha história com o Jungle foi a primeira vez, o meu primeiro contato mesmo, foi essa aqui, ó. Então vai, tá com o pau. Tá com aquele pau. Meu primeiro contato de comprar, de chegar e ouvir. E, puta, que legal, vou comprar um disco, olha, dei a porra da música. Ah. Você tem, você ripou todos os seus discos ou como é que é? Você comprou os digitais? Alguns, alguns, alguns. Aí a maioria eu comprei digital, mano. Não tive paciência. Essa foi a primeira e eu nem pedia direto para o Anderson. É o Ragga Tip que você não gravou e que você falou que você não tinha... O SL2 é o Honor Ragga Tip. Ah, tá vendo? O Fábio perguntou aqui, porra. É, ele não trouxe. É um zoado, cara. É o Honor Ragga Tip. É. E o Aftershock. O Aftershock o Anderson tocava toda sexta-feira. Porque você ficava enchendo o saco. Não, essa não. Deixa eu pedir para aquele gordinho ali antes que ele chegue aqui. Pirava na música. Da hora. E o Roda Beats também eu sempre pirei. Foi o meu primeiro single de Jungle que eu comprei. Roda Beats e o outro lado é o Jungle Jungle, né? O Double Light Fever. Jungle Jungle! Esse é o Roda Beats. Vamos adiantar. Vamos. Aí, ó. Ximari, hein? Ximari, hein? Yeah! E aí, a entidade dança, porra? É, tem o passo e dança, mano. É, ele dança, ele dança. Ele dança. Você viu que ele que inventou o pau de cego? Que é o pessoal depois vir chamar pau de selfie. Ele que inventou esse conceito. Não é, Anderson? É, vou requerer os direitos autorais. É, quer dizer que o rock dos anos 80, que ele não lembra, ele não canta. O Alexandre Vaz disse. Mas eu não entendi qual foi o rolê. Você cantou alguma coisa? Tá loucão também, hein, Vaz? O que você tá aí? O Lato Pedro... Entendi, entendi. Aí você canta, exatamente. Sim, sim, sim. Eu gosto. Fala aí, dentro do rock nacional, o que você não ouve nem fudendo? O que você não curte? Putz, mano. Não, não precisa tocar, não. Não, não vou tocar. Mas eu não, não, acho que não me aprofundava. Já tinha pegado uma bad já do Legião Urbana. É, sério? E não fui muito pra... Tomei um toco uma vez. E não me aprofundei muito, não. Não fui mais atrás de música nacional anos 80, não. Pode crer. É isso aí. É isso aí. O cara canta aí os Django aí e tal. E nas suas produções, Gordo? Você chegou a pôr alguma voz, algum vocalzinho seu ou não? Vocal, não. Tem uma música que eu fiz com os Drum Magic. Eu só pôr quei uma risada e já era. É? Depois do After. Chegou em casa? Depois do After. E já era. E também a música... Assim, a minha parte de produção, né, de... As primeiras músicas que eu fiz, mas não fiz. É aquela velha história. Tem um cara que sabe fazer e você tem o seu feeling de pista. Você tem a sua visão e tudo mais. O primeiro cara que eu sentei chama-se Fábio Yamaoka. Ele me ajudou numa faixa pro álbum da Samba Local Records. Espiritual Drum and Bass. Bem legal. Me ajudou muito e tal. E depois eu finalizei ela com o Cherches. Depois disso, eu sentei com o Roberto F. O Roberto... Uma discussão também como o Mike Crobby. E aí, uma faixa que eu fiz com ele e tive o prazer de sair em vinil. Que foi a Good Vibes. Né? E... Pô, foi bem legal. Pô, fiquei felizão, pô. De ter uma faixa em vinil. E tem outras músicas que eu fiz com ele também, que eu cortei o Dub Plate. Que, por sinal, eu lembro que eu levei na Ban, na Avenida Paulista. E o Rust tava lá. Ah, o Rust. Final, é. Tipo, era um final de turma. E eu levei o Dub Plate pra mostrar, pra falar, tá? Ah, então você foi lá fazer a confraternização, você foi lá falar... Exato. Aqueles vôlei lá que tinham as coxinhas, tinha os baratos loucos, né? É, época boa, época de vacas gordas. Agora não tem nem água aqui, mas... Cara, então. Então, e tem essas faixas que eu fiz com ele, cortei os Dub Plate. Tive o prazer de lançar uma em vinil por um selo americano. Chamado Futuro Records, da Juju. Isso já foi em 2002, já, né? Pode querer. E o Drum and Bass já tava pegando fogo, já tava bem legal e tal. Sim, 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 sim. Então, a minha... Quando eu fui pro Drum and Bass, foi em 94, 95, né? Que eu tive acesso, comecei a ir na Overnight, comecei a ir na Toco. E ouvi mais vezes. Já escutava os meninos nos programas de rádio, né? E comecei a comprar os discos. Ia na Updance, na Discomania. Pode querer. Na Updance eu comprei com o Mark. Teve um disco que o Mark não quis me vender, né, Anderson? Ele não quis me vender, que era o Dread, 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 Dread alguma coisa. Da Movie Shadow, Movie Shadow 50. Tava lá parado, não. E esse disco aí, Movie Shadow? Não, não é pra vender. Como é pra vender na loja? Pô, mas tem cinco ali, igual. E na época tinha aquela coisa, né? Mike, Patinho, Anderson e Coloral. Ah, olha só, olha só. Só faltou ele aí no chat, então. Olha aí. Não, mas então... Aí eu falei, pô, vende esse disco, né? Aí o Marquinhos Bosna apareceu. Eu falei, ô, Marquinhos. Vixe, apareceu o chefe. Cinco discos ali parados, velho. Vende um pra mim. É, você fez mesmo uma polêmica, mano? Fiz uma polêmica ali. Olha aí, abri o fórum do Raw no momento aí, nesse momento. Não, não abri fórum, eu dei o fórum, velho. Nossa, que ódio que eu tenho de fórum. E aí, eu lembro que o Marquinhos me vendeu, né? Aí depois fui de novo um dia, comprei um ganja recordes lá com ele também. E aí, ia na Discomania, em várias lojas pra comprar os discos. Da hora, hein? Robert Armani, What It. Tem uma coisa legal dessa música, deixa eu falar, Fidão. O meu amigo, o Edson e o Marcelo, que eu já citei, os caras eram muito pop. Os caras eram do pop total. Pop, assim, tipo, os caras eram... Eu amava o Rogerinho. Eu já gostava, sempre gostei dele. Só que quando eu comecei a ouvir outras coisas, como o Robert Armani, eu comprava os discos e chegava, ô, escuta isso aqui. Escuta, não, é zoado, é esquisito, não, não, não. Pô, eu comprei o Tchumultibut, o Pirata, falando, mas escuta isso aqui. Não, não, não. Deu, estava há cinco meses, os caras, ô, me empresta aqueles discos. Ah, Igor, batidão, batidão. Me empresta aqueles discos lá, ô, eu quero ler aquela música. Eu falo, porra, velho, compra os negócios e mostra se vocês não querem tocar, mano. Aí depois que fica a pop, vocês querem? Tipo, faz o ar, né, dá aquela gongada. Então eu já comecei a comprar os jungles, os drum and bass, os discos, bastante coisa, já me envolver. Pô, aí não cheguei a tocar em clubs, não tinha chegado em tocar em clubs ainda. Tudo isso aconteceu e eu não tinha tocado em club. Em 97 teve o campeonato da Broadway, que participou eu, o Dani, esse que falou aí. O Dani falou que você era a única pessoa a ter um mini disc player no carro, um cadete. É, eu tive, tinha, tinha um cadete GSI preto. Ó, da hora, hein? Olha o cara, fala aí, Anderson, fala aí, hein? Só influência ostentativa aqui, mano. Só põe. Só põe, nossa senhora, hein? Era da hora. E aí, gordo? Soquei o carro na na esquerda. Que droga. Então, em 97 participei do campeonato da Broadway. Eu, o Dani, o Meyer, que esteve aqui. Pode querer o Meyer? O Victor Bauer, o Eric, que era o japonêsinho, o Japa da Broadway. E aí, o outro, o Eric, tinha mais uns, tinha vários outros caras também que participaram. O Edson participou também. E, pô, nesse campeonato eu fiquei em terceiro lugar. Da hora. E, na primeira, nas primeiras fases eu fui o único que tocou drum and bass. Jungle drum and bass na época. É. Porque o Irã não... O Irã, ó, boicotava. É. E fiquei, pô, eu fiquei em terceiro lugar e foi legal. Porque, puta experiência, não tinha uma experiência em clube ainda e tal. E foi legal, foi divertido. Eu fiquei em terceiro lugar porque eu fiz firula. Não porque eu fiz boas... Porque ele saiu correndo pelo palco. Exato. O que você fez? Ah, toquei uma música lá que tinha um bagulho de som de carro e peguei o Vinícius e saí com ele no palco. E animei a galera. Pô, toquei uns prods, toquei umas coisas que também não tocavam na Broadway, na verdade, assim. Tipo, foi bem diferente. E valeu a parada. Tipo, funcionou. E tinha quantos? Três? Não, tinha 120 lá. Ah, então tá bom. 120, você foi o terceiro? Ah, tá bonito. Tá bonito. Fala aí. O que mais? Então, aí eu lembro, depois na sequência eu toquei uma vez na pistinha da Toco, com o Mark. Foi bem legal também, pô, de experiência. Principalmente na pistinha, nunca tinha passado, não tinha imaginado que ia tocar lá. Em 98, pô, toquei na Overnight com o Anderson, obrigado. Até hoje, porque era um sonho tocar na Overnight. Pode crer, sonho de todos, né? Todo mundo, né? Quem queria tocar ali. Foi incrível. E aí surgiu umas, toquei algumas, muitas vezes, depois na Brother ali, com o Gério e tal, depois do campeonato. Foi bem legal. E aí comecei a me dedicar mais ao Drum and Bass, né? De 99 pra frente, foi mais Drum and Bass. E, pô, lembra que eu toquei no Glitter, que a gente começou na Vila Madalena ali, com o Cherches, eu, Cherches, Mark, toda essa galera. Deixa eu botar pro Django aqui, então. Tocar um Drum and Bass. Um Django, né? E aí foi quando eu comecei a me dedicar mais ao Drum and Bass. Acabei me identificando. E em 2000, criei a The Bass. Em 2000? Em 2000, da hora. Criei a The Bass e a primeira festa foi dia 9 de junho. 9 de junho de 2000, no Borracharia Bar, onde você dá uma calibrada e sai sem balançamento. Já tinha até um... Já tinha até um Snugg ali, que da hora. Era o espaço do Marcinho, o Marcinho Kronks, né? Ele já tocava as coisas de rock alternativo. E foi ali que eu comecei a ouvir mais um pouco de rock também, alternativo, índio, umas coisas diferentes. Então eu comecei a fazer o The Bass lá na Vila Madalena. O Marcelinho, o MS2, puta, ia direto. Vou pre-pedir. Peço desculpa em público, mano. O mano sempre foi meu parceiro e nunca pôs o cara pra tocar. Quem que é? O MS2. O MS2? É. Caralho, hein, mano. Acontece. Acontece. Filho da puta, eu mudo aqui. Filho da puta, acontece. É, acontece. Mierda. Acontece, acontece. Esquenta a cabeça, não. Acontece. Coloquei vários caras que te dão facada nas costas, mas o cara que... Ah, mas é, esse lance do ERAB sempre é complicado, né? É, foda. Sempre falta espaço, falta não sei o que e tal. É verdade, é verdade. E fazia na borracha, na borracharia. Isso eu já tinha tocado lá no Love E, claro. Não pode esquecer do Love E. É, Torre do Doutor Zero. Eu e o Will, a gente já fez várias noites lá no Torre do Doutor Zero. Pô, Torre do Doutor Zero era incrível. Todo mundo nessa época, 98, 99, se divertia lá, né? E aí eu comecei a fazer lá no borracharia. Foi bem legal, 2000, 2001. Depois, 2002, Suzy em transe. Aí foi quando teve um boom mesmo no Drum'n'Base. Tipo, comigo, principalmente com a festa. Então, 2002, 2003, 2004, foi golaço, golaço. Era um domingo cheio, animado, porão com as caixas altas, fritando a cabeça do povo e todo mundo curtindo. Pô, o Anderson tocou, o Patife tocou, o Coloral tocou. Aí ainda era no primeiro. No primeiro verão, mas é. No porãozão, mega tosco. Tinha uma época que dava só os tijolos, a gente chamava de morro em transe, né? Favela em transe. Morro em transe. Morro em transe, favela em transe. Da hora. E a galera, tipo, em peso ali. Então, foi a época que o Drum'n'Base tava gigante mesmo, explodindo, bombando. Puta, incrível. É, tô tocando os jungles, já nem pulei pros Drum'n'Base, nem falei. E... Pô, nessa época aí eu posso falar que, pô, viajei bastante, pô. Fui tocar Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Brasília, pô, Ékilo e Jay, amo vocês de coração. Daniel Maia, Belo Horizonte. Pô, fui pra Fortaleza, Belém, João Pessoa, interior de São Paulo, em vários lugares. Rio CD. O Bones, em 2002, me convidou pra tocar na Metrotec. Metrotec, olha aí. Caramba. No Metrotec. Ah, e desenterrou mesmo. Desenterrei. A gente fez seis meses, foi, acho que, uns oito meses de Metrotec. Depois demorei dois anos pra pisar na 97 de novo. Sempre teve, né, a briguinha, não sei, que, enfim. Fazia os programas baseline, eu saía do Suzy em transe correndo, domingo, correndo pro, 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 pro 97, fazer os baseline do Patife, quando ele tava viajando. Obrigado, Patife, me ajudou muito. Na época foi incrível. King of the Jungle. King of the Jungle. É, e, putz, foi muita correria. Em 2004, surgiu uma oportunidade, junto com o Márcio Duarte, na Stuff Records. Pode crer. É, com o Michel Palazzo. King of the Jungle. Sim. Da URBR e o Eduardo Ferreira, que hoje é da Love Disaster. Surgiu uma oportunidade de fazer uma compilação em CD mixada. Isso em 2004, final de 2004. King of the Jungle. Pô, corria atrás da galera que já tava produzindo na época, tal. Agradeço a todos mais uma vez, que foi muito importante pra música no geral. E muitos ajudaram, ajudou muito também. Lançamos o primeiro CD. Pô, vendeu 2.500 cópias. Da hora. Já no momento, viu o CD, já tava... o disco, já tava... as gravadoras, já tava meio... Mas rolou, vendeu bastante, tipo, vendeu muito. Várias pessoas... Pô, acabei de te ver aqui na FENAC. Que da hora, né, meu. Da hora, hein. Acabei de te ver aqui e tal, o seu CD. Me ajudou muito, porque aí eu viajei o Brasil, tudo mais, tal. Foi bem legal, pô. Foi divertidíssimo. Foi uma fase, assim, muito boa. Porque no Dream and Base, principalmente. Então, viajei muito, conheci muita gente. A minha festa foi legal. Tive uma temporada de sete meses no The Edge. Sim, lembro também. No The Edge, foi incrível. O Sound System, incrível. E também, aí, a gente teve essa temporada. Depois, o The Base começou a ir só pingando em vários lugares, né. Mas sempre recebendo várias pessoas. Os meninos de Brasília, Belo Horizonte, Brian G, DJ Inc. Já tocou. Marcos Intalex tocou nos seus entrantes, no porão, lotado. 400 pessoas pra fora. Cobê Basso, de Caipirinha. Caipirinha, onda. Samba. Samina, MC, MC Fats, Cleveland Watch, que já passaram na The Base. Então, foi uma coisa na minha vida que marcou muito. Fico feliz de ter marcado história na música. Claro, claro. Quando se fala em The Base, meu nome... Tá no meio ali, não tá no meio. Tá no meio, tá no meio. E, assim, seguindo e seguindo, 2004. Eu acho que, não se vou falar todos, mas tive uma fase, uma época ruim, porque você me ajudou muito na minha vida. Opa! Tive uma época de queda, assim, de puta, de ter medo de pegar um disco, pegar um monte e vou tocar. Nem olhava. Colocava no disco que ia tocar. Uma época eu fiquei com medo de tocar disco, de tocar e tal. Por causa de um monte de coisa que aconteceu, passou. 2008, fiquei um ano fora de São Paulo, fazendo outras coisas, fazendo outras paradas, trabalhando com outra coisa. 2009, voltei pra São Paulo, pô, voltei a fazer festa uma vez a cada três meses, assim, de boa. 2010, tive uma sacada... 2009, pô, gosto de tocar, velho, gosto de drum and bass, tal, fazer música, blá, 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 blá. Tive uma sacada, falei, cara, preciso fazer um rolê. Pode crer. Aí, em 2010, eu fiz Chile, Paraguai e Argentina durante a Copa do Mundo. Pô, e me fez muito bem, né? Você chega num país, o Chile fazia não sei quantos anos que não ganhava um jogo. Cheguei lá, todo mundo feliz, tal, toquei na festa lotada, maior vibe. Incrível. Fui na Argentina, Buenos Aires, toquei na festa do Bad Boy Orange, que é a referência do drum and bass mundial, na Argentina. E... Pô, assisti um jogo da Argentina lá, toquei no baile dele, lotado, Argentina ganhou, a gente tá tudo feliz. Gritei gol com os caras, feliz. Feliz. Feliz, gol, cara. Os caras, ó, posso falar um bagulho pra vocês? Pode. Os argentinos é mais fanático que a gente. É, é? Muito mais, brother, muito mais. Fui pro Paraguai, Paraguai tava nas quartas de final, todo mundo feliz, toquei na festa. Detalhe, em Chile toquei pra 800 pessoas, foi da hora. Na Argentina, 400 pessoas, foi incrível. Paraguai eu toquei pra 180 pessoas, mas eu toquei 4 horas. 4 horas? 4 horas, só do drum and bass. Foi incrível, velho. Que da hora. Foi incrível, foi incrível. Depois disso, voltei aí nesses países, 2010, 2011, 2012. 2012 minha pequena Valentina nasceu. Nasceu, aí muda a vida. Aí muda um pouco, mas tá programada aí pra voltar já. Da hora. No segundo semestre aí, em setembro. Que da hora. E assim, fazendo um mix geral, esse ano, 2015, do final do ano passado, dois de pra cá, a gente fiz uma coletânea chamada The Bass, South America Beats, com artistas da América do Sul, né? Do drum and bass. Paraguai, com bass reflex, Chile, Fat Pablo e Sealand. Colômbia tinha, tem Unreal Project e Drowsed. Argentina, Bad Boy Orange e Abstract People. Brasil tem Fábio Machado, que tá aí com a gente. Eu, Oliver Ferrer, Simplification, DJ Rusty. Tufanx, Unreal, Oliver Ferrer, DJ Coit. Putz, tem mais uns quatro que agora não tô lembrando aqui. Cara, a gente fez aí 200 cópias, CD, pra colecionador mesmo. Pode querer. Não é? Mas é um registro. Tem o digital, você pode entrar aí no site. No site, você vai encontrar o digital. Da lovedisaster.com ou soundcloud.com barra lovedisaster. Tem todo lá que você vai encontrar fora a coletânea e as músicas também da galera daqui. Boa. Muito bom. Esse é um mix da minha vida de DJ. Passou tudo. Antes era só cortar as músicas, agora cortou fala, né? E paralelo a isso? O cara desinvestou e tocou uma música inteira, talvez, sobre o seu. Vai uma inteira. Ah, um hitão aí, pronto. Essa aqui, se o Patife tiver aí, culpa sua, Patife. Primeira vez que eu ouvi foi lá na Arena. Lotado. Começou com reggae, eu falei, que porra é essa, mano? Vamos ouvir, vamos ouvir. Tem uma... Gosto muito de reggae e dub, reggae, você falou que eu vou lá na Java. Yellow P, parceiro, porque a gente fazia no Suzy em Trance, ele fazia sexta, eu fazia domingo. E tenho muita identidade com reggae music, gosto muito, me identifico muito. E, atualmente, também de 2010 pra cá, eu venho tocando em outros lugares. Eu fiz pubs, bar de rock indie, fiz um ano e meio Blue Velvet, que era no Jardins. Pode crer. Quinta e sexta, direto, um ano e meio, direto, tocando anos 80. Depois que eu passei um perrengue, eu abri o leque. Como assim? Como todos os estilos dão uma caída. E acho que eu caí junto com o Dermabase na época. Então, eu falei, pô, preciso tocar outras coisas, pesquisar outras coisas e abrir o leque, né, pra tocar. Tocar o quê? Pô, fui tocar anos 80, fui tocar rock, fui tocar indie, anos 90, anos 70. Como eu falei, depois de velho, eu comecei a pesquisar umas coisas como funk 70, funk grooves, funk 80. Fui mais a fundo, rock. Hoje, eu já sei muito mais coisas de rock que nem o que eu ia imaginar. Então, 2011, 2012, eu fiz o Blue Velvet. Em 2013, eu tinha três datas por mês no The Sailor Pub. Em 2013, 2014, The Sailor Pub direto, paralelo às festas de Dermabase. Sim, sim. E esse ano, eu comecei a residência direto, quinta, sexta, sábado, no Jetlag Pub, que é indie, rock, toco hip-hop, toco trap. Consigo tocar um Dermabase ali, outro com vocal, consigo, no meio. E, pô, tá me ajudando muito, porque é mais pesquisa musical, é mais coisa de música pra gente se envolver. Lógico, lógico. E, puta, uma coisa que eu aprendi muito é a pesquisa. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vai ter informação. Vai abrindo leque pra caramba, né? Ó, tem uma pergunta aqui que passou batido sobre agência. Você já foi contratado por alguma agência? Nunca estive em nenhuma agência. Nunca fui contratado por nenhuma agência, porque eu não sei se eu, não sei porque eu sou gordo. Porque as agências hoje em dia são só os bombadinhos, cabeludinhos de surf, desculpa falar assim. Não, não, é, eu não sei. E porque eu nunca trabalhei em nenhuma agência, nunca tive, tive alguns que me ligaram, ô, posso te ver no evento aí? Você conseguiu? Sempre corri, sempre me virei, dei uns pulos, contato, ligava, ô, vamos armar, vamos armar. Foi a trajetória sua mesmo, no rolê seu ali, correndo e tal. Exato, exato. Amigos, parceiros, o E-Force me ajudou pra caralho. O E-Force, né? Que legal. Muito, muito, muito. O Skull Beats, as duas edições que eu toquei, refletem até hoje. Aham. A minha música que saiu no CD de São Paulo Fashion Week. Olha aí. Também ajudou muito, o CD ajudou muito, a Residência ajudou muito. Um monte de coisa ajudou muito. Então, tipo, um monte de coisa que eu fiz, Love E, a Residência no The Edge, o Susan Transe, foram linkando, e eu acho que eu fui mantendo essa história e linkando tudo. que deu certo. Muito bem. Olha aí, o Vasco perguntou se existe uma forma para ser lembrada até hoje, no caso, a The Base, que começou nos anos 2000, existe uma fórmula pra se manter vivo? Trabalho. É trabalhar, velho. E há também a necessidade de reciclar o público, exatamente porque esse pessoal dos anos 2000 tá igual você, com filho, casado, não sei o que, escambau. Os horários, é, acho que é mais o trabalho mesmo e a de, mano, perseverança, ser gostado da marca e trabalhar. E aí, abrindo o leque, o grande profissional que é, inclusive, fazer aqui na BAM os The Base Live, que ainda faz, de vez em quando rola, teve o Brian D. que trouxe, quem que veio aqui? O Spy. O último foi Spy. Não, o Spy, mas veio o Brian D. aqui? Não veio de alguém pro pessoal. O Spy não foi The Base, mas... Não foi The Base, né? Foi V Records. Ah, foi V Records. Bom demais, V Records na BAM. Exatamente. E... Mas não foi você que envolveu o Brian? Não, não. Quem que foi? Foi o Andrew. Ah, o Andrew. Exatamente, foi o Andrew. Muito bem, exatamente. Obrigado. Mas, mesmo assim, pôs um ponto pra nós. Exatamente. Aí, nós tivemos essa adaptação do cara de ficar fazendo aqui os programas da BAM TV e, claro, e aí lançou recentemente o Tem Base. Tem Base. Se tem base, nós vai tocar, velho. Aliás, o primeiro problema é que deu bastante repercussão, tá bastante comentado aí no YouTube, você pode ver. Você entra aí no YouTube e digita Tem Base DJ Marnell, possivelmente você vai... Já vou adiantar o próximo capítulo. Já... Como a gente tá falando de base, a gente tem que ir na fonte. Pode adquirir. Yellow P no próximo capítulo. Olha que da hora. Duby Reggae Music. Fica ligado. Mas aí, os caras falam tem base, tem base, aí o cara vai falar assim, pô, tem esse técnico aqui, tem um base fudido, você vai tocar? Então, a ideia primeiro é trabalhar com uma galera que sempre foi do base mesmo, que sempre se envolveu com esse lance. Não vou separar, pô, tem Deep House que tem base pra caralho, tem muito bem. Então, mas é o... Eu prefiro trabalhar primeiro com o quebrado. Pode crer. Pode crer. Lance de bateria, lance de beat e tudo mais, prefiro falar do drum and bass, do break beat, do dubstep, do trap, do reggae, dessa galera primeiro. E não é um programa de mixagem, vem mesmo a gente falando. Não é, não é. Ele tá comentando, falando das tracks e tudo mais. Ó, e essa música que você tá tocando aí, por quê, cara? Por que rolou um Snoop Dogg aí? Eu também, porque, desconhecido não, né? Um macero nato. Snoop Dogg, quando essa música saiu, cara, lembra que vendiam umas camisas de botão com o Snoop Dogg? Eu comprei, usava. Sempre gostei, e sempre gostei de hip hop, pra quem não sabe, sempre gostei do rap e tal. Mas como eu falei, a gente se envolve com o estilo e fica, eu aprendi isso na, como que fala, você aprendeu isso na marra, porque o drum and bass tava em alta, então você tá, meu, você fica assim, né? Pode crer. Desculpa. Cabreço. Cabreço. É, exato. E, assim, escutar muitas coisas. Mas que foi uma normalidade, pode dizer que talvez em uma década full time houve isso pra muita gente. Muita gente, exato. O técnico tava bombando, o house tava gigantesco, o psytrance gigantesco, então a gente acaba ficando um pouco, você não olha pros lados, assim. Quando eu me via apertado em situações, eu tipo, ou eu recebi uns convites, você pode querer tocar em tal lugar, mas você tem que tocar outras coisas. Foi quando eu aceitei, mano, comecei a pesquisar tudo, voltei a procurar os anos 80, 70, hip hop, pra pesquisar tudo. E se de repente rolasse uma nova fase de que agora mudou de novo, você só toca isso, você só toca isso, você só toca... Você entraria de cabeça em um estilo de novo? Cara, não, em um estilo eu já tô nele, sempre tive, que é o Drum and Bass. Não, mas você ficaria só nele? Não, hoje não. Hoje não. Mas, por exemplo, você vai tocar todo sábado no Drum and Bass, mas a quinta, sexta-feira eu vou contar com outras coisas. Pode querer, pode querer. Porque faz falta. Hoje, pô, eu pesquiso muito indie, toco deep house lá no bar, faço uma hora de deep house, toco indie rock, indie remix, tenho pesquisado muita coisa de indie remix, indie rock, remix, tudo, assim, que vá... O meu som hoje que eu tenho procurando fazer é pra pista. Pode querer, pode querer. Pista, 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 total. Mas, todos os estilos. Então eu posso tocar um, que nem um hip hop, ó, que eu gosto muito. Isso aqui eu toco, às vezes, lá no meio do baile. Não esquece de tocar uma das novas aí, do nosso amigo aí, que falou do chat aí, que eu não lembro mais o nome dele. É Castilho, não sei das quantas aí. Castilho? É o sobrenome do Tom Castilho, exatamente. Que é as músicas novas que você ouve, né? Então, olha, não vou mentir, eu estou bem envolvido com trap. É mesmo? Bem envolvido. Tenho gostado muito de trap, muito, muito, tenho me divertido. Vários remixes, várias coisas legais, assim, de se tocar. Putz, a gente estava no rolê do navio lá, velho, e tinha uma pista de trap, mano, e versão de tudo, quanto era jeito, velho. De tudo, de tudo, de tudo. E mão pro alto, e cair na casa, Marvin Gaye, companhia limitada, velho. Tudo, Calvin Harris, tudo, né? Os caras fizeram remixes. É, Calvin Harris não ouviu lá, não. Mas então... Mas tem. Tem também? Tem, tem, Calvin Harris. Tem, tem, tem. Não, nada contra, eu acho bacana. Tem, tem. E aí? Da hora, né, velho? É bem legal, mano. É, que o Tom falou, trap é da hora, o foda é 90% bootleg. Mas então, é aí que é legal, porque você... Você precisa fazer uma força pra galera conhecer o som, porque tá cantando e tal. A mesma coisa que falar de samba assim na 9FM, que é uma rádio adulta, que só toca música nacional e toca no alto. O hip hop, o hip hop, cara, o hip hop, ele tá revivendo por causa do trap. Pra mim, eu tô observando desse jeito. Tudo tá saindo... Ó, isso não é bem um trap, é meio hip hop, mas tá ali, é bass music. Sim. Eu acho do caralho. Sim. As coisas novas. Pesadão. Eu acho incrível, tipo, eu acho legal, porque envolve, você consegue... E outra, é o mesmo BPM, se a gente analisar, dá pra tocar um drum and bass aqui, porque é metade do BPM. Então dá pra tocar. E outra, através dessas coisas também eu consigo tocar um drum and bass esquisito ali no meio e funciona. Exato, exato, exato. Um puxa o outro e vai que vai, mano. Oi? Um puxa o outro e vai que vai. Exatamente, é. Eu toco isso aqui no meio do baile. Aí, ó. Vai que vai. Gente, tem umas minazinhas que vai com um salto desse tamanho lá, brother. Eu toco isso, as minas fecham a cara e fazem assim, ó. Porra, é essa DJ? É. Assim, velho. É. E funciona. Então, através de outras coisas, eu consigo colocar o meu som do coração, o drum and bass. Logo, logo, logo. Eu consigo. No final do baile lá, esses dias foi duas amigas que gostam de drum and bass. Eu falei, meu, agora eu não consigo tocar, mas se ficarem... Quando a banda terminar, eu toco mais umas duas, aí você toca o jeito do drum and bass. Toquei meia hora, quase uma hora de drum and bass lá no final e, meu, a galera ficou curtindo. Que da hora. Então, assim, o lance de tocar outras coisas me ajudou, assim. Eu acho legal, importante todo mundo tocar, velho. É o baileiro, né, velho? O termo que a gente usava e que continua na nossa cabeça, na nossa visão. Exato. O Anderson era muito baileiro. É, né? Ainda é, né? Ainda é. Ainda é baileiro. Ainda mais tendo um clube, aí que precisa ser mais baileiro ainda. É, mais doido ainda. E o Batendo Prato vai ficando por aqui com o nosso querido DJ Marlowe, que é instrutor aqui da casa, claro. É, é o instrutor da BAN já há 500 anos. Também faz a sua aula aqui com... De especialização para sempre poder evoluir, aprimorar, seja nos equipamentos, na música. Você já ouviu aqui do Batendo Prato e aí a gente vai agradecer esta pessoa maravilhosa, fantástica, que através da música se tornou um dos grandes DJs do nosso Brasil e não para porque o cara, evidentemente, continua com a corda toda, sempre alavancando aí gritos nas pistas onde passa e fazendo um trabalho magnífico, como sempre. DJ Marlowe, parabéns. Parabéns, parabéns, que já vai sair... Aqui vai tocar, né? Já vou para o baile direto, vou lá para o Jetlag Pub, todo mundo convidado, dia que quiser, aí ó, quinta, sexta e sábado eu estou lá direto tocando, não vai se assustar, porque às vezes eu toco Katy Perry, toco Keisha, toco umas coisas pop descarada mesmo, mas por quê? Porque só tem mulher na pista, bro. Ah, é, vamos fazer isso. Exatamente, exatamente, se tem mulher tem homem, exatamente. Socorro? Então, eu toco assim umas coisas muito, você fala, nossa, não é que... Não, não, uma mulherada dançando aí, cara, é isso, a minha alegria é essa. Então, Jetlag Pub, todo mundo convidado, pode ir quando quiser, só me avisar, chama no Facebook, onde for, ó, vou chegar no seu bar, opa, chega lá. Aliás, contatos com o DJ Marlowe, você entra aí, facebook.com. barra.com.br, barra DJ Marlowe, sei lá, eu, djban.com.br, barra DJs, aí tem lá, Marlowe, facebook.com.br, barra DJ Marlowe, Twitter é DJ Marlowe, Instagram é DJ Marlowe. Escolhe uma aí pra finalizar, vai. Enquanto isso, eu quero dar um abraço aqui para o nosso querido. Isso, Calvin Harris? Ah, quero ouvir, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse cara tá pobre, né, os caras tem que fazer versão dele, mas por isso ele é dinheiro. Só tá beijando a Taylor Swift. Imagina o próximo álbum dela, né? Ah, tá bonito. Você acha? Olha aí. Ó, tem um beijo aí, né, mano? Tem beijo. Ó, Anderson Farias, obrigado mais uma vez pela sua pauta, né, que você trouxe aqui. É. Fantástica a pauta que só você vê. É, pauta em braile, sei que não sabe ler. É a pauta da mente? Pauta em braile, sei que não sabe ler. Muito bem, esse aqui é o nosso Segurança. Olha, vamos agradecer a todos vocês que estiveram no chat, participaram conosco aqui, de mais um Batendo Prato, ou mais um sucesso de audiência. Muchíssimo obrigado, a gente vai ter mais. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.